E aí Estamos ao vivo direto dos estúdios da Five Media Brasil em Santo André, agora 8 horas e 11 minutos. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao Garage Motor Driver. Hoje, comigo sempre o jornalista Léo Alves e temos convidados especiais no estúdio para bater um papo sobre esse maravilhoso mundo dos automóveis e também do esporte a motor, sempre com a sua participação. Agradecendo a Five Media, uma produtora especializada em streaming com estrutura altamente profissional e tecnológica, sempre pronta para atender a sua demanda, seja lançamento de produto, transmissões esportivas, reuniões, shows, congressos, enfim. Tudo que precise chegar ao seu público, a Five Media faz com muita qualidade, entendendo a sua necessidade. As informações de contato estão aqui na tela, é só você ligar ou mandar um e-mail e conversar com a equipe. Um outro agradecimento também especial é para a TSO Store, que veste eu e o Léo Alves. Dá uma olhadinha nessas camisetas que nós estamos vestindo, que tem além de um tecido de muita qualidade, que veste muito bem, essas estampas são demais e tem uma grande variedade para você torcer pelo seu piloto ou equipe favorita, ou simplesmente mostrar o seu amor pelo esporte a motor. Acesse tsostore.com.br, cadastre-se e compre agora mesmo a sua, lembrando que tem promoção, viu? A TSO Store, junto com o Motor Driver, vai presentear você com o Vale Compras, mas para você participar tem que seguir o arroba motordriver.br no Instagram e também a TSO Store. Marcar três amigos e eles têm que seguir tanto o Motor Driver quanto a TSO Store no Instagram e comentar garagem02. No último programa do mês de março nós iremos sortear um Vale Compras bem legal para você comprar os seus produtos preferidos e receber na sua casa, legal, né? Então participe! Hoje nós vamos falar sobre o Volvo C40, lançamento da marca que será apresentado no México e o Léo Alves, meu parceiro, está lá para cobrir tudo e também para participar comigo dessa edição. Vamos falar também sobre a Abarth, divisão esportiva da Fiat que em breve chegará ao Brasil, ou melhor, voltará ao Brasil com o Pulse, o novo SUV da marca. Falaremos também sobre o Peugeot 408 que pode retornar ao Brasil, mas como um SUV. E sabia que o seu carro de R$ 100 mil pode ter até R$ 42 mil de impostos? Pois é, falaremos sobre isso também e claro, bater um papo muito legal com o Marcelo Torrão Ramaciotti que é o nosso convidado de hoje, além dos anúncios bizarros da internet e vamos descobrir o quanto o nosso convidado é lasanheiro no 3 vagas na garagem e R$ 200 mil para torrar. E a sua participação, claro, pelo chat, onde você manda a sua pergunta e interage ao vivo com os convidados e se mandar aquele café junto no superchat, sua pergunta fica em destaque, é mais fácil para eu ler e repassar por aqui a sua participação. É isso, o Garage Motor Driver está no ar! E hoje você reparou que eu estou sozinho por aqui apresentando o programa, né? Isso porque Léo Alves está no México para fazer a cobertura do lançamento do nosso Volvo C40, um crossover elétrico que é mais um produto rumo à eletrificação total da Volvo do Brasil. Mas antes de eu chamar o Léo, apresentar o nosso convidado aqui, Marcelo Ramaciotti, também conhecido como Torrão. Seja bem-vindo, velho. Obrigado pelo convite e boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí. Foi um prazer falar um pouco sobre aquilo que a gente gosta, né? O que a gente gosta é carro, corrida. Torrão que hoje corre na Race Cup. Carro, corrida, chega. Só isso, né? Vamos falar só disso. Está correndo hoje na Race Cup. Race Cup. E que é uma categoria hoje que tem dois tipos de carros, né? É, Celta e Prisma, basicamente. Celta e Prisma. Tem, acho que um Prisma só, tinha outro, deu PT. Então ficou praticamente só Celta e um Prisma, né? Sim. Mas tem como regulamento liberado os dois carros. Tá. E a motorização deles 1.4. 1.4 é praticamente original, assim. É o legal da categoria, exatamente isso. É igual para todo mundo. Então é um carro até que fácil de atingir o limite por conta da velocidade, que não é absurda. Sim. Então é muito disputado. Então são ali 25 carros, pegada, meia hora de corrida, pegada, mano. Tem umas imagens, inclusive, que daqui a pouquinho a gente vai soltar de você dando aquela empurrada, né? Não errei um pouquinho o cálculo ali, mas o que vale a intenção, né? Coisa que acontece, né? Acontece. E a Race Cup está correndo junto com o que eram marcas, né? Virou uma categoria só. A ideia é que a gente corra sozinho, né? Tá. O marcas e pilotos é uma categoria que acabou diminuindo muito o número de carros, até por conta de turismo nacional, de outras categorias. Copa HB20. Copa HB20, exatamente. Os pilotos acabaram... Ficou uma categoria meio cara, né? Também. Sim. Então diminuiu bastante o número de carros e aí acabou que juntou o grid, que são carros parecidos. Marcas é muito mais rápido que a Race Cup, mas dois grids que são pequenos, é melhor que junte e faça um grid grande, né? Sim. Para ficar bonito ali, na visão... Até televisivamente falando fica melhor, né? Exatamente. Muito melhor você ter 30, 40 carros, mesmo que categorias separadas, do que você ter 10, 10, 10 e 10 largando separado, né? Sem dúvida. Mas a ideia é que a gente corra sozinho em breve, a gente tem meio que um combinado com a FASP de quando chegar no número de carros, a partir dali a gente pode andar sozinho. Legal. No Velocitage andamos sozinhos. Ah, vocês andaram sozinhos no Velocitagem? Andamos sozinhos lá, separaram marcas e pilotos de Race Cup, porque o autódromo é menor, então já era o suficiente ali para a gente andar sozinho. É, a pista ali ela é menor, ela é mais estreitinha, né? Exato, exato. Que é melhor, né? Andar sozinho é melhor, porque um não atrapalha o outro. A gente acaba atrapalhando marcas muitas vezes, o marcas acaba atrapalhando a gente, a gente não está disputando, então é melhor que seja separado. É, o problema de categorias, de muitas categorias num grid só é isso, né? Você às vezes acaba atrapalhando quem não deve, né? É claro que tem categorias que são feitas para isso, né? Como o próprio Força Livre, que continua sendo Força Livre. É, agora chama Open Paulista. Open Paulista, exatamente. Mas é como uma mil milhas, né? Você tem ali, você tem Lamborghini e você tem Gol andando. É, tem de tudo, tem Fusca, Old Stock. Aí beleza, aí faz parte do jogo, mas que nem a nossa, não é a ideia. A Mercedes, que eu andei no passado, também era sofrido, porque tinha CLA e a C300. E um atrapalhava o outro constantemente, porque a CLA chegava da volta na gente. Chegava da volta? É. É, e aí fica complicado, porque às vezes você não está no visual, você só vê um carro chegando. É, e às vezes você está numa disputa de posição, aí você quer facilitar para o cara, você toma também do cara que você está disputando, sabe? Então, é, e às vezes também você não vai querer tomar, você não deixa o cara passar na hora que tem que deixar, o cara também pode perder a liderança dele. Sim. Então não é o ideal, né? Mas a gente faz do jeito que dá e vamos indo. É isso aí. Bom, vamos falar com o Léo Alves, que está aqui na nossa tela. Fala, fala aí, Léo, boa noite para você. Todos ouvindo? Boa noite, Carlão. Boa noite, gente. Boa noite, Torrão. Boa noite, boa noite, Léo. Prazer estar com vocês. Estou ouvindo perfeitamente. Legal. Léo, fala um pouquinho desse Volvo C40 aí, que é o lançamento que você foi acompanhar aí no México. O carro, né? Hoje é só o primeiro dia, foi a nossa chegada aqui hoje. Ainda tem gente chegando, na verdade, né? Bastante humanista por aqui, até tem mais gente do que eu esperava, viu? Mas é isso, a gente vai cobrir, então, o lançamento do C40, né? Vai poder fazer um test-drivezinho com ele. Ainda não está claro quanto tempo a gente vai rodar com o carro, mas acho que a gente vai sair um pouco aqui da cidade do México, né? Que eu estou na capital mesmo. E é isso, né? Mais um carro elétrico da Volvo, né? O segundo modelo totalmente elétrico deles, que chega aí no Brasil. Foi curioso que a gente chegou no aeroporto aqui do México e tinha um XC40 parado, né? Então, para você ver que a proposta da Volvo, o plano de eletrificação dela não é só para o Brasil, né? É para vários mercados, inclusive aqui para o México e para outros da América Latina. Mas o C40, ele compartilha praticamente o motor, né? O conjunto elétrico dele com o XC40, né? Então, ele tem os mesmos dois motores, 408 cavalos, 67,3 kgfm de torque. Uma patada! Ele está em pré-venda no Brasil, por enquanto, né? O preço dele é 419.950, mas esse preço é válido até o fim desse mês, que é quando as primeiras unidades começam a ser entregues, né? Justamente essas unidades de pré-venda. E aí é isso. Um carro que acelera de 0 a 100 em 4,7 segundos. Ele acaba sendo um pouquinho mais rápido que o XC40 por conta da aerodinâmica. E a gente vai poder dar uma volta nesse carro, saber como é que ele anda, quais as diferenças que ele tem em relação ao XC40, né? O irmãozinho dele. E poder trazer aí os detalhes, né? E mais esse lançamento elétrico da Volvo. Legal. Ô, Léo. Oi. Bom, o XC40 você já dirigiu ele aqui? O elétrico? Só o híbrido. Só o híbrido, né? Só o híbrido, o elétrico ainda não consegui. Eu tive... Você pegou, né, o elétrico? Tive a experiência com o elétrico, aquela hipopéia toda de carregar o carro, enfim, né? Aquela coisa, mas é um negócio impressionante. Torrão, já andou de carro elétrico? Já dei. É, o torque dele impressiona muito, né? Outra pegada, né? É, outra pegada. Mas é um negócio que a gente tem que acostumar, né? Sim. A gente que é gearhead pra caramba, a gente gosta do ronco, a gente gosta do cheiro da gasolina. Exato. A gente tá acostumado a isso, né? O barulho, aquela coisa toda, né? É, mas é a realidade, né? É, na realidade, antes falava-se muito que era o futuro, né? Hoje virou realidade e não tem mais o que fazer. Esse Volvo aí, cara, 4.7 segundos de 0 a 100. Cara, uma patada nas costas que é um negócio surreal. É bem interessante mesmo. E já imaginou corrida de carro elétrico? Cara... Assim, corrida de carro elétrico a gente tem... Já deu pra imaginar, né? A gente teve o Jaguar Trofe, teve... É, exato. É interessante, claro que é interessante, mas é o que eu falei da gente mudar a mentalidade, né? Sim. Eu ainda não consegui, honestamente, eu ainda não vejo uma corrida de carro sem barulho. É agoniante isso pra mim. Deve ser muito louco. Eu nunca presenciei uma corrida elétrica. Nunca fui ao vivo. Mas deve ser um negócio... Ao mesmo tempo que interessante de se assistir, deve ser angustiante não ter o barulho. Até pra guiar deve ser estranho. Pra guiar você não tem referência, né? A gente tem muita referência do barulho do motor. E aí, né? É um negócio bem esquisito. Mas também vai ser uma realidade... E são carros rápidos, né? São carros bem rápidos, né? Então se os carros de rua já são rápidos, você imagina os que são feitos pra correr. Nossa. É outra categoria, né? Literalmente. Literalmente. Outra categoria de carro. Ô, Léo. Oi. Tá de volta aí? Léo, você vai ficar com a gente aqui no programa, né? Fico, fico. Fica? Então tá bom. Precisamos só chamar. Bonita camiseta, viu? Você viu? Ó. Eu quero uma da TCO, né? Eu quero uma. TCO, né? TCO, né? TCO, né? TCO, né? TCO, né? TCO, né? Quem não chora não manda. Ô, Ramon, já sabe, né? Tem que mandar um presente aqui pro... Manda um presente pro convidado. Pro torrão. Nosso convidado aqui. Ô, Léo, e me fala, mas você chegou aí, como é que foi a sua chegada no México? Foi tudo tranquilo? Tudo em paz? Já teve algum contato com o carro ou nada ainda? O carro ainda nada. Nada. Eu, daqui do quarto do meu hotel, como... Eu tô no 24º andar, né? Então, alto pra caramba. Uau! Eu consigo ver onde os carros estão, né? Daqui de cima. Mas ainda não vi de perto, né? O pessoal tava, acho que, limpando eles hoje. Só consegui ver que eles estão guardados aqui do meu lado. Sim, e tem bastante gente aí, né? O Renato Maia, o Marcos Camargo, toda a turma aí da empresa automotiva tá por aí. Ele veio comigo, né? No mesmo voo. No mesmo voo. O Marcos, o Mococa, o Léo Félix, do Mob Auto, quem mais? O André, todos os pessoal aí estavam comigo no voo. E um voo antes veio o Léo do Motorhome. Legal. Hoje eu vi um, né? Você viu que eu te mandei foto? Sim, então. O carro tá em pré-venda ainda aqui no Brasil. Ele não foi oficializado pra vendas, né? Só foi apresentado assim como tá sendo aí no México. E eu vi o carro, é bonito, viu? Tem até umas imagens dele aí. Ele é bem bonito, né? É, tem umas imagens do C40. Se tiver como soltar aí pra gente dar uma olhada no carro. Olhar um pouco do design dele. Vale a pena analisar. Cara, um carro bonito. É um coupé, né? É legal. É diferente, né? Um carro elétrico sem grade. Eu já acho o C40 muito bonito, né? O C40 com esse design é pesado, então ficou mais bonito ainda. Ficou mais bonito ainda. E nada a ver com aquele C30 que a gente conheceu, né? Pois é. Que era aquele hatchzinho e tal. Completamente diferente. Virou um outro carro completamente diferente. Completamente. Mudou total. Sim. Bom, Léo. Vamos falar de Abarth? Vamos, vamos. Isso aí me surpreendeu, viu? Pois é, rapaz. Ontem, durante o Big Brother, né? Eu tava no aeroporto e aí eu não sabia o que tava acontecendo. Aí eu abri o Twitter, vi o pessoal comentando e tal. Eu falei, meu, a Fiat simplesmente apresentou assim o carro. Pois é, porque a Fiat vai trazer novamente ao país a marca Abarth. Que se você não está lembrado, já passou por aqui em duas ocasiões. A primeira em 2002, com o estilo, que tinha motor 2.4 de 20 válvulas, que teve somente 942 unidades vendidas. E em 2014, com o 500 Abarth, que vinha com motor 1.4 turbo e teve somente 283 unidades vendidas. Dessa vez, a marca Abarth retorna no país por meio do Pulse, o SUV compacto da Fiat, que não será apenas um esportivo de adesivos. E sim, teremos pimenta no motor, para justamente fazer jus ao escorpião, que é o símbolo da Abarth. O Pulse terá motor 1.3 turbo de 185 cavalos de potência. O mesmo que já equipa a picape Toro e os SUVs da Jeep, Renegade, Compass e Commander. O Pulse Abarth foi apresentado durante a exibição do Big Brother Brasil da TV Globo. Estratégia também utilizada no lançamento do Pulse em abril do ano passado, que foi exibido na final do reality. Torrão, você curte Fiat, né? Muito. Eu já tive um monte que tem até hoje. Eu sou aquele cara que defende o câmbio Dualogic, para você ter ideia, né? Somos dois. Não nos crucifiquem, por favor. Você precisa aprender a lidar com o câmbio Dualogic, é isso aí. É o que a gente explica. A gente está acostumado, né? Mas eu gosto muito de Fiat, cara. E eu acho que a Abarth é muito legal que eles estejam de volta. Eu fico preocupado só deles não terem o retorno que eles esperam nas vendas e isso durar pouco. É. Mas eu acho que se a montadora pensar não só em números exclusivos do Abarth, ele esperando o resultado no Abarth, que não vai vender muito mesmo. Ah, não. Eles têm que pensar assim. Nós temos um carro de nicho, um esportivo. É igual para mim, é igual o GLI, o Jetta GLI. Sim. É um carro que vale uma fortuna, mas é um belo de um carro. É um belo de um carro. E você vê pela rua. Sim. E isso, querendo ou não, faz o cara que gosta daquele carro comprar um Jetta. Mesmo que ele não tenha dinheiro para comprar o GLI, ele compra um Jetta, porque ele visualiza aquele esportivo. Então eu acho que indiretamente a montadora ganha muito com isso. Ganha. E, pô, a gente que gosta de carro, carro rápido, carro esportivo, a gente quer mais que tenha mesmo uma porrada. É um carro leve, né? O Custy, ele é um carro que tem, salvo engano, 1.200 e alguns quilos. Não é, Léo? É isso? Confirma para mim aí, você que é o cara das estatísticas e tal. São 1.200 quilos. É um carro muito leve. E, cara, 185 cavalos. É um canhão. E é um ponto 3, né? Eu acho que é isso mesmo, Carl. É isso aí, né, Léo? É. Eu... 1.200 e 85, 1.200 e 80, alguma coisa assim, né? Fora a reprogramação que todo mundo vai fazer, já vai subir para 250, né? Vai, vai. Direto. Vai ter o remap aí que o pessoal vai aprontar, né? Não vai ter jeito. Você sabe que a Fiat Toro, com o motor turbo, cara, virou um canhão. Pois é. É um outro carro. O pessoal reclamava muito que ela não andava e bebia, né? Hoje ela continua bebendo, mas ela anda. Pelo menos anda. Pelo menos anda bem. Então, uma coisa compensou a outra. E a mesma coisa vai acabar acontecendo com o Pulse, né? Ele vai ser um carro... Tomara que dê certo e tomara que venham outros carros da Fiat versão Abarthi de novo. Pois é, e Fiat, eu ia lançar a Copa Pulse. Nossa, eu ajudo, viu? A gente joga a sementinha aí. Vai que. É. Vai que o Dio, você está assistindo aqui. Não que a Fiat tenha uma experiência boa dentro do automobilismo brasileiro, né? Pois é, rapaz. Já entrou, já saiu. Copa Línea, Fórmula Futuro, a gente já sabe do que deu, né? Pois é. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está acompanhando. Marcelo Veron, ansioso para o programa começar. Já começou, viu, Veron? Muito obrigado pela sua participação aqui. Vinícius Nascimento também. Bora para mais um Motor Driver ao vivo. Tamo junto. A Fecunha mandando aqui um bora. O Marco Negrini mandando um parabéns. O Oliver Nani. Hernani, forte abraço para você. O cara do clube do Peugeot. Ui, esse é corajoso. Esse é corajoso. Gente boa demais. Fui no encontro com eles, mas cheguei de Corolla, né? Fui um pouco apaisana. Mas você sabe que eu zoo, mas eu já tive também. Tive 307. Eu tenho um hoje. Eu já tive um monte de Peugeot e eu gosto para caramba. Eu tenho um hoje, eu adoro. Eu gosto, eu sou a favor dos franceses também. Também sou. Pô, a gente gosta de umas coisas. Eu tenho um XR3 na garagem. Pois é, rapaz. Aquele XR3. E o Fiatzinho você mandou embora. Vendi, 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 vendi. É uma oportunidade, cara. Sabe aquele valor que você fala, quanto você quer? Aí você fala um valor para o cara não comprar e ele comprou. É. Aí eu falei, tá, vai embora. Sentado na mesa do bar, assim. Eu falei, vai, vai. Tchau, volta do Uber. E foi o que aconteceu. Mas deu muita dor de cabeça o Fiat? Nada. O XR3 está dando mais dor de cabeça do que o Fiat. Porque o Fiat, normalmente, ele tem uma mecânica mais chatinha, né? Mas ele é muito simples, né? Um cadarço resolve. Aí o XR3 você pega e já tem mais eletrônica envolvida. O carro está a ar-condicionado. Já tem mais um monte de coisa. Já é um pouco mais complicado. O Fiat, qualquer coisa, tudo baratinho, você resolve. Você vai lá, bota... É. O XR3 já é mais chatinho. Já tem sensor disso. Já tem... Já é pior. É. Para quem quer ver o Fiat 147, no canal Box 77, tem algumas coisas lá que o Torrão postou. Encontro, né? De Fiat. Sim, eu fui. Você pintando o para-choque do carro. Tudo que eu fui fazendo nele, porque eu botei muito a mão na massa, né? Eu sou um cara que... Eu gosto de carro, mas não entendo, né? E eu fui pesquisando. Então, eu fui lá, eu troquei as coisas, eu pintei, eu desmontei. E eu fui filmando tudo e pondo no meu canal, né? Foi legal. Até como registro para ter mesmo, né? Isso guardado, a história do carro. A gente, às vezes, faz o canal, não é para ter visualização, é um registro, cara. Eu já tinha até desencanado do meu canal nessa época. E foi o que eu falei nos vídeos. Eu estou fazendo para registro pessoal. Sim. É legal para caramba. E está lá, toda a história do carrinho está lá. É. Diferente do Lucas, por exemplo, da Autosuper, que ali é o negócio deles, né? Exato. O Lucas e do Felipe, o meu aqui com o Motor Drive. Aliás, ele mandou um abraço, pediu desculpa, que o cabeçudo, ele marcou outro podcast no mesmo dia hoje. Ah, é? E aí ele não podia ir em dois, né? Ô, Lucas. Próximo podcast, próximo programa, Garage Motor Drive, eu quero você aqui, hein, velho? Aí o Torrão vem junto também, que aí a gente quer falar das suas... Não vamos falar batidas, porque não teve batida. Ele guiou muito. É, não, ele guiou muito. Ele guiou muito. Ele está guiando muito, muito, muito. Mas tomou uma pancada ali no Velocitaque, meu Deus, hein? Tomou uma bela. O cara esqueceu de frear, acho que vai. Disse o cara que pegou uma poça e não conseguiu parar. Mas estava chovendo? Está, tinha chovido antes. Ah, tá. A pista estava meio úmida. Tá. Mas poça assim? Sei lá, o cara freou nos 20 metros. É. Tinha que frear nos 100. É, ele olhou o Deus me livre e falou... Ih! É pra lá que eu vou. E foi. Não parou. O branquinho e vermelho ali, é ele. E deu. Deu de ação. Mas está prejou, hein? Ele estava ultrapassando o cara que ganhou a corrida. Que na hora estava em sexto ali. Tá. Então, ou seja, era para ele estar no mesmo ritmo do cara ou mais rápido até. Então ele ia pra frente. Então ele está indo muito bem. Muito bem, cara. Está andando um... Me surpreendeu demais, assim. É um cara que não tem experiência em corrida. Não, não tinha. Mas o grande problema dele está sendo exatamente isso. Porque ele tem muita experiência em track day e essas coisas. Que é outra tocada. Então ele sabe acelerar. É. Mas ele não sabe acelerar por 30 minutos sem fazer besteira. Tá. Esse está sendo o grande problema dele. Falta justamente a técnica dele manter aquele ritmo o tempo todo. É isso. Exatamente. Mas isso é experiência. Isso ele vai pegar. Ah, sim. Com certeza vai pegar. Eu prefiro segurar o louco do que empurrar o bobo, entendeu? É. Então é bem melhor você ter um cara rápido, que você vai conseguir ajudar a lapidar ele, do que você ter um cara lento que não vai pra frente. Sim. Então eu estou bem satisfeito com o desempenho dele mesmo. Uma corrida terminou em nono e outra não terminou. Mas, quer dizer, terminou, mas duas voltas pra trás, que ele furou o pneu, caramba. Sim. Mas deu pra ver que ele é competitivo e está entre os mais rápidos mesmo. Não, e é legal porque, assim, eu cheguei a assistir o vídeo que ele mesmo postou na AutoSuper de você sendo coach dele. Foi no HB20? Foi. Foi no HB20. Eu já fiz alguma. A gente já teve algumas experiências. Mas que foi a primeira experiência dele de pista mesmo, né? Foi a HB20, isso. Com o carro de corrida foi a primeira. E era nítido que ele passava ali, ele estava sofrendo, você dando a dica e ele, né? E aí, de repente, você vê o cara acelerando, correndo pra valer. Pois é. Você fala, meu, como é? E ele é um cara muito competitivo, isso é legal também. Ele não se permite errar, ele não se permite ser lento. Enquanto ele não ganhar a corrida, ele não vai sossegar. E vamos dizer, de bobão só tem o apelido, né? Só o apelido. De bobão não tem nada. Nada. Zero, zero, zero. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Legal, muito bom. Ó, a Fernanda está falando aqui. Eu sou igual ao Marcelo. Gosto de carro, mas não entendo muito. Fernanda, você tem um quequê. De fato, a gente sabe que você não entende. Desculpa. A gente não gosta de... É, realmente você não entende muito. Ô, Léo. Oi. Tá aí, Aida? Tô, tô aqui. Ainda bem que a Fernanda falou que não gosta muito de carro, né? Ela tem um quequê, poxa vida. Pô, é, o quequê aí é difícil defender, né? Não é? Essa fase aí da Sherry, pós-calor, era complicado, né? Mas o irmão dela gosta, que ele gosta, ele tem maré. Aí sim, aí eu respeito. Ah, é. O cara tem cinco maré. Gosto de carro, mas tem que tratar bem, né? Cinco maré. Esse daí, a esposa dele é uma santa, cara. Nossa, é. Ou ela não sabe. Não sabe? Sabe. Deve estar escondida, não precisa. Pior que sabe. Manda, manda... Ah, não, vai buscar o carro, né? Isso é parceiro, não larga nunca. Não larga nunca. Não vai largar nunca. Não larga nunca. Porque o maré também, se for largar, vai ser um pouco mais difícil. É mais fácil, é mais difícil. Passar pra frente ali é complicado. Um pouquinho mais difícil. Vamos falar um pouquinho de Race Cup? O Vini, bota um pouquinho das imagens aí do torrão no onboard. Vamos ver ele tocando aí. Comunicação via rádio e tal. Cara, você tá com a Bárbara Rodrigues da Stock Car. Você viu que chique? Chique demais. Fazendo o seu rádio. É uma força de peso. Me contratei da Stock Car, por favor. Não, e é brava ela, né? Tô pagando muito caro, né? Porque se a amigo dela não é simples. Não. Mentira, ela sofre mais do que eu. E é brava ela. É brava. Dá bronca. Dá bronca. Mas ela me fez muito bem, sabia? Ela me entendeu muito rápido. É que a gente se conhece muito bem também, então isso ajudou pra caramba. Mas ela coloca a minha cabeça no lugar, sabe? É, então eu percebi que eu tava assistindo justamente nessa corrida, que foi a primeira etapa, né? Isso, essa foi a primeira etapa, exato. E o Onix perdido, esse é o Marcas. É o Marcas. É o Marcas. E eu vi que ela justamente, ela vai te colocando, né? É. Vai com calma, você tá... Ela, ela, eu tenho, eu tenho um sério problema de concentração, né? Eu, da metade pra frente da corrida, normalmente meu desempenho cai porque eu já tô pensando nos boletos, já... É impressionante, assim. Eu perco, tipo, ah, eu quero que acabe logo. Sabe? Sei lá. Eu não sei por que que acontece isso. E ela já entendeu isso e ela já me coloca no... Não, não. Bora, vai. E eu acordo de novo, sabe? Ela consegue, ela lê muito bem isso. Sim. E ela consegue me empurrar quando precisa e me segurar também quando precisa. Porque a hora que eu tô também fora da casinha, ela fala, oxe, calma. Então ela conseguiu me entender muito bem. Fez muito bem pro meu psicológico, principalmente. Não, isso é legal. Então foi uma parceria que deu muito certo. Foi bem legal. Foi legal, ó. Tem a comunicação sua aí. Como é que tá em relação ao P4? Eu tô abrindo ou ele tá chegando? Você tá abrindo. Ainda tá mais rápido. Ok. E essa comunicação é direto, né? Que vocês têm no rádio? Direto. Ela até se surpreendeu comigo. Eu tenho mania de falar. Eu falo muito durante a corrida. Muito. Não é todo mundo que é assim. Eu falo demais. Parece que eu me sinto sozinho. Eu preciso conversar, sabe? É isso. E esse carro, como ele é um pouco mais lento, você tem bastante margem. Porque carro que é muito rápido, é mais azedo de você conseguir conversar no rádio. Isso daí dá mais. Quando é de sprint, por exemplo, eu não conseguia conversar tanto assim quanto eu faço agora. Mas não dá. Tocada é totalmente diferente. É totalmente diferente. Você precisa estar muito mais. Aí você consegue dar uma relaxada maior. Então eu falo muito a corrida inteira. Então, e isso daí, teve gente até que assistiu esse vídeo e falou. Porra, mas isso aí você gravou depois, achando que não é real. Porque eu estou com a viseira fechada ali. Sim. Mas não, eu estou falando exatamente no momento que eu estou aí, eu estou falando com ela. É justamente, né? Como o carro é mais lento, você tem mais tempo de reação para qualquer situação. Exato. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Você consegue respirar e raciocinar. Bom, nessa última corrida agora, ela também desacreditou. Ela me xingou, inclusive. Eu fiz uma piada muito boa, né? Que tem a curva da caipirinha, né? Sim. E eu estava fazendo a curva tão bem que eu falei para ela no rádio. Eu falei, cara, minha caipirinha está tão boa que eu poderia chamá-la de Veloso. Do bar do Veloso. Para quem não sabe, você faz uma caipirinha muito tradicional. Pode crer. Aí ela falou, eu não acredito que você falou isso. Durante a corrida eu consegui pensar na viagem. Ah, mas está bom. É assim que vai. É, exato. É assim que o negócio funciona. E por isso que eu estou gostando dessa categoria, porque é um negócio que você consegue se divertir muito, se colocando muito menos em risco, com custo muito menor, que a categoria é muito barata. Sim. Até mesmo a partir das batidas, né? Que é algo que encarece demais qualquer corrida. Lá acaba sendo bem bom, assim. É porque a manutenção do Celta é barata, né? No geral. Pô, bateu. Comprar um paralama novo. Custa R$ 150,00 um paralama. Aí adesiva. Adesiva, que a gente ainda tem o patrocínio da Autac, que ajuda a gente nisso. Então, o adesivo a gente não paga nada. Por baixo do carro ele vira um alequim, né? Cheio de cor diferente. Exatamente. Porque você vai no desmanche e compra um paralama verde, uma porta preta ou um teto amarelo e assim vai, né? O próximo que pegar está ferrado. Vai comprar o carro todo... Mas como a maioria da galera pinta também, entendeu? Da cor do patrocinador. Então, quando tirar nossos adesivos e esse carro for para alguém, provavelmente a pessoa vai pintar. E como é que foi sair de um carro que você estava correndo no Mercedes? Claro, você correu em outras categorias. Correu de AKB 20, correu de sprint e tal. Mas ali estamos falando de um outro patamar. Mas recentemente você saiu de um Mercedes, tração traseira, automático, pneu slick e foi para um Celta 1.4. Cara, é assim, ó. Minha carreira inteira eu andei muito mais de tração traseira do que de tração dianteira. Eu andei de Fórmula Inter, andei de sprint, andei de Mercedes, andei muito mais tração traseira do que de dianteira. E o tração dianteira é um carro muito difícil de se guiar. Ele é muito mais solto. Até porque ele tem pneu radial. Quando você anda de pneu slick é um carro muito mais colado no chão. E eu acostumei e aprendi a andar em carro de corrida com tração traseira. Meu primeiro carro de corrida, que eu fiz uma corrida oficial, foi um sprint. Que é um carro rápido pra caramba de pneu slick e tração traseira. Então, a adaptação ainda está acontecendo. Eu não sou o gênio de tração dianteira, nunca você provavelmente. E nem que eu seja da traseira também. Mas eu tenho mais experiência, né? Então, está sendo uma adaptação até que difícil, mas até que eu me surpreendi. Porque eu achei que seria pior. Tanto que na primeira corrida eu fiz um P2, entendeu? Então, ainda estou tomando muito ali dos ponteiros, do Márcio, do Rodrigo. Ainda tomo ali. Na corrida que eu fui P2, eu tomava seis décimos deles, entendeu? Que é coisa. Até porque a gente estava conversando lá em Interlagos, inclusive no dia da corrida, né? Que você falou que o carro é manhoso justamente por ele não ter tanto motor, né? É isso. Você não pode errar. É. Então, qualquer saída de curva que você erra, qualquer... Esse carro que a gente fala aqui, menos é mais, sabe? Sim. E os caras até estão me zoando. Quando eles me chamam de borboleta. Aí eu falei, pô, mas que piada de borboleta? É, porque você está acostumado ao câmbio de borboleta. Porque no meu primeiro treino de race-cup, eu saí do Pinheirinho ali, em segunda marcha, fui por terceira e engatei primeira. Quase eu saí pelo para-brisa, né? Meu Deus do céu. Sorte que eu vi logo. E o carro é tão forte que não aconteceu nada. É. Nada. Você daí... Eu fiz isso duas vezes. Ah, você fez duas vezes? Porque ele é um carro que eu não sabia disso. Ele não aceita você engatar a terceira com ele torto. E eu engatei a terceira com ele pendurado na saída do Pinheirinho ali, ele não engata. E alguma razão? Não sei explicar. Não sei explicar, mas eu perguntei para alguns pilotos e todos me confirmaram que realmente acontece. Então, é característica do carro, não é do seu carro. Não, é do Celta ali. Então, você tem que estabilizar ele um pouquinho e colocar com cuidado. Se você quer passar direto, não entra ou entra primeiro. Olha só. Na última corrida também me ferrei porque eu fui passar o Índio até também. Fui engatar a terceira e não engatou. Não entrou nada. Puta, aí até ele retomar, é um carro que não tem 100 cavalos. Ele não chega a 100 cavalos? Não, eu acho que não. Eu nem tenho certeza. Estou falando bobagem talvez, mas se chega, é 100. É, sem se passar, passa pouquinho. Tem 110, alguma coisa assim. Aí o cara fala, nossa, mas é lento. Vai lá, sempre está lá. Exatamente por isso é difícil, cara. É bem difícil. Você sabe que o Marcio Murta é um cara que sempre fala, a diversão não está na potência, a diversão está na sua cabeça. Todo mundo que não entende de corrida fala assim, a quanto que chega seu carro? Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. É o que você falou, se você pegar um carro mil, você vai se divertir na pista. Vai, vai se divertir. É a curva que você faz rápido, é a disputa de posição. Então, tem muita coisa para te divertir. Falando em disputa de posição, Vini, solta a empurrada no Marcio. Olha aí. Isso aí foi uma ideia que me deu muito certo. Ele se empurra muito, né? Sim. É meio que karting door isso aí. Como não tem potência, um ajuda o outro. E aí, o Marcio vinha em segundo e eu em terceiro. Então, você pode ver que a gente gesticula muito, a gente conversa. E ele vê? Vê, vê. A gente conversa muito. Eu fiz isso aí, é um sinal que a gente usa muito no kart, né? Tipo, vou te empurrar. Só que aí o vácuo me puxa. E eu não imaginava. Aí, eu não empurrei, eu dei nele. Olha o para-choque dele, olha lá. Eu fiquei com o peso na consciência. Falei, cara, quase está aquele no muro. E ele chegou a desestabilizar um pouco. Chegou muito. No vídeo não dá a impressão real, assim. Mas foi muito. Ele desestabilizou muito, muito. Por conta do vácuo. Eu não esperava que ele fosse me puxar tanto, assim. E puxou e eu acabei dando na traseira dele, né? E aí, ele olhou para trás. Ele olhou pelo retrovisor e ele fez, Pô, você está maluco? Aí eu falei, desculpa. Vai passar de novo? E aí, tem a comunicação depois de você com a Bárbara. Sim. Onde ela dá bronca. Ela é tipo mãe, né? Eu falei, puta, eu fui empurrar o Marcio e acabou que deu uma puta porrada a ele. Desculpa a palavra. Deu uma baita porrada nele. Aí a Bárbara falou, eu vi. Eu não te dei bronca, mas eu vi o que você fez. Segura aí, né? Solta o som aí, Vini, para a gente ouvir essa comunicação. Essa foi sua f*** mais rápida. E você está vindo sete décimos do quarto. Cara, eu fiz uma puta cagada. Eu quis empurrar o Marcio. Eu estava muito mais rápido. Eu dei uma puta porrada nele. Eu vi. Eu vi. Já dá bronca aí, né? Tudo bem. Vai com calma. Essa é a quinta volta, ok? Tá certo. Você viu, aí, ó. Ela, no meio da corrida, tem uma neutralização, né? Ah, tem. No final da sexta volta, entra o safety. Tá. Que é para agrupar, realmente, para dar competitividade mesmo. Se um cara foi muito embora, ou o outro rodou, ele tem chance de... E até, eu não sei se é o caso aí, mas poupar um pouco de equipamento, né? Também, também. Você tem uma volta para resfriar o bicho. Porque, meu, se você for ver, o freio é original. Muita coisa é original. É. E você está ali, beleza. Você chega no final da reta ali, a 180 por hora, e enfia o pé no freio. Tudo vai aquecendo, né? No final da corrida, o carro já chega bem, o freio não é mais ou menos a mesma coisa. O pneu vira um balão também, né? E você falou que esses carros, eles têm o hidrováculo, né? Têm. Que é o original, que foi justamente a sua dificuldade, né? Foi a minha dificuldade, porque o HB20, todos os outros carros que eu já andei, não tem. Então, você pode vir e estancar o pé no freio, que ele não trava a roda. É muito difícil ele travar a roda. E ele para gradativo. Esse daí é igual ao carro de rua. Sim. Se enfiar o pé, ele vai e bloquear. Ponto. Então, foi difícil para acostumar. Imagina isso na chuva. Chuva mesmo. Então, eu já tive oportunidade, eu dei cinco voltas com ele na chuva, no ano passado. Que a gente fez uma matéria para o Super, inclusive. Sim. Que eu dei um coachzinho para eles, eles tinham um banco de passageiros no carro. Tá. E foi na chuva. É um kartzinho o carro. É, né? É manhoso pra caramba. Deve ser... Uma corrida na chuva, deve ser divertido. A ponta traseira vai, você corrige na tração, que não é muita. Não é muita, exato. Não é muita, né? Então, você tem que... Você tem que dosar também, porque se acelerar na borracha, ele vai patinar, ele não vai ter força para subir. Deve ser bem interessante. Deve ser interessante mesmo. Deve ser. Imagens aí da Race Cup. Ô, Léo, você chegou a acompanhar a Race Cup em alguma corrida no YouTube? Pior que eu não consegui, viu, Carlão? Não conseguiu? Tá difícil ter tempo. Pois é, vou te falar, viu? Eu tentei lá em Interlagos, mas foi aquele dia que atrasou tudo. Tá nos planos. É questão de organizar a agenda, né? Porque eu gosto demais desse tipo de categoria e eu acho que a gente fala tanto do automobilismo nacional, precisar ter mais espaço, precisar ter mais representatividade, né? A gente cobra muito, por exemplo, um piloto brasileiro nas principais categorias, né? Na Fórmula 1 e tal. Só que a gente também precisa valorizar o que tem aqui, né? Porque sem isso a gente nunca vai conseguir ter também um piloto lá fora. Então é importante ter esse apoio, é importante acompanhar, ainda mais que é fácil de assistir, né? Tem no YouTube. Então eu quero dar essa atenção sim, porque a categoria é muito bacana. Eu sempre estou vendo aí os vídeos que o Torrão posta, alguma coisa no Instagram dele, é bem legal. Então convidados também para ir para a próxima etapa, dia 17 de abril, daqui um mês. 17 e 18, né? É, não, acho que é 16 e 17. 16 e 17? É, daqui um mês. Então se você tem tempo para se programar, até falar para a galera ficar de olho aí nas minhas mídias sociais, para quem não tem, marcelo.torrão, meu Instagram. A gente vai fazer algum evento legal, assim, nós estamos planejando. Eu devo ir na AutoSuper essa semana, mas já está conversado. Vai ter uma venda de ingressos com experiências, assim, volta rápida. Se tudo der certo, até mesmo você vai poder guiar o Celta. Opa! Duas, três voltinhas ali de experiência. A gente vai vender isso. Então quem conseguir ficar de olho aí, a gente vai anunciar em breve. Legal. E aí a gente vai fazer um evento legal, eu quero que vocês estejam lá. Se der um espaço para eu sentir como é que esse carro ia gravar para trazer para cá... Com certeza. Eu só preciso ver, assim, a gente tem pouco tempo de pista, né? De pista, é. Então, dependendo de quanto vender, se sobrar, você pode ter certeza que você vai... Não, prioriza a venda. Você está convidado já, exato. Até porque daí, se eu vender, eu preciso entregar, né? Exatamente. Não posso falar, não deu tempo. Não, e prioriza a venda por questão também que, né, é orçamento para a corrida, né? A gente está fazendo essas coisas exatamente para pagar a nossa conta, porque o Lucas bate muito caro, né? Então... Já pensaram em colocar aquele borrachão que tem no carto? É, talvez ajude bastante, viu? O borrachão talvez é complicado. Mas, coitado, até quando ele não tem culpa, ele bate. Até batem nele. Então, fazer o quê? Ô, Lucas, a gente está te sacaneando, você não está podendo se defender, mas na próxima vez eu quero você aqui para isso, tá? Para a gente justamente bater aquele papo, bater, assim, né, conversar. Isso, é, não leva tão a sério o bater. Não leva tão a sério a questão da batida, tá? Ai, ai, eu te falo. O pessoal fala muito de que, ah, o automobilismo paulista, os caras vão lá, paga para correr e tal, mas dali surgem muitos nomes que estão hoje na Stock Car. Sim, com certeza. É um caminho, porque... É um caminho. É, a gente tem um monte de categoria ali, né? Então, o cara que quer... Inclusive, tem muita gente que usa o Campeonato Paulista como treino, por exemplo, né? Até gente que já chegou lá. Porque, se você quiser hoje escrever um estoque, assim como tem o do Ney Faustini lá... Sim. Que não é igualzinho o estoque da Stock Car, mas é um estoque V8. É, o chassi é... É, o chassi é exatamente o que é o estoque. E tem lá a Open Paulista. E você tem desde o Celtinha, 1.4, até uma categoria onde tem protótipo, tem tudo. Então, você tem um monte de coisa. E para você que saiu do kart e o objetivo é a Stock Car, é uma opção boa e barata, né? O Campeonato Paulista. Meu, quem anda em Opala anda de qualquer coisa. Anda de qualquer coisa. E, meu, de fato, eu quando fui narrador da Old Stock Race, eu vou te falar, cada corrida fantástica. Aquela categoria é muito legal. O Campeonato Paulista é legal, cara. É legal. É legal. Eu canso de falar que tem muita corrida da Old Stock que é melhor do que corrida de Fórmula 1. Mas é muito melhor. Já falamos sobre isso, inclusive. É muito melhor. Porque... E tem ultrapassagem, tem emoção, tem tudo. Tem. O louco entrando no laranjinha de linha de 3. É uma maluquice. É bem legal. É uma maluquice. O Léo estava falando também que a Old Stock, você chegou a acompanhar, né, Léo, alguma coisa? Ah, sim. Cheguei. Pessoalmente, né? Cheguei a ver, sim. É. É legal pra caramba. Nossa. É impressionante o quanto aqueles negócios aceleram, né? É, aceleram, mas... E aí que tá, né? Porque eles aceleram pra caramba, mas não param. Não fazem curva. E essa que é a graça e a dificuldade dessa categoria. Porque é um carro que tem uma suspensão praticamente original ali. É, o freio também. E é um carro com, sei lá, acho que 400 e tantos cavalos, né? 350 na roda. 350 na roda. O motor deve ter uns 400. Pois é. Coisa forte. Essa é a graça da categoria. Tanto que estavam querendo colocar pneu slick e um monte de gente virou um conflito. Isso aí. Porque, pô, vai perder a graça. É, eu acho que assim, é legal na questão de você virar tempo. Isso. Porque o carro vai ficar uns 2, 3 segundos mais rápido, talvez até mais. Mas você perde a questão da traseirada, né? Você vê o Pimenta, por exemplo, ele vem ali balançando o Opala de um jeito que você fala, não vai fazer essa curva. Exato. E entra, faz e é uma loucura. Eu nunca guiei o Opala, mas dá pra ver que é bem difícil. É, Sandor no Cartodo. Não dá pra ter referência nenhuma, porque ele é muito forte. Se acelera, tu tá na hora de parar. É, não tem. É, mas é, dá pra, por tudo que eu vejo, é um carro bem difícil de ganhar. É, deve ser. E essa é a graça. Exatamente. O legal de você meter um slick é que você acaba popularizando um pouco mais pro tiozinho ali, o gentleman, que jamais andaria lá, porque é muito difícil pra ele. Ele vai andar lá atrás, ele não quer. Talvez que o slick atrairia esse pessoal, né? Mas é uma categoria que tá dando certo, tá cheio de carro. Então, tá sempre cheio de carro, tá bom. O Daniel Kerem, né, que é o CEO da Copa HB20, ele nunca tinha andado de nada e foi se meter logo com os Opalas. Mas é por isso que agora tá andando de truck e tá fazendo bem feito, porque aprendeu com a pior forma possível. Pois é. Como diz o próprio Pimentana, que ele fala que é o pior melhor carro de corrida que ele já guiou. É, o pior carro de corrida mais tesão que ele já guiou. É, exatamente isso aí. É isso aí. E é verdade, porque aquilo lá é a traquitana, mas é divertido demais e se aprende pra caramba ali. É, deve ser divertido de guiar, mas de assistir é animal. É, animal. É animal. Ó, deixa eu mandar aqui, ó a Bárbara Rodrigues, tá aqui no chat. Ah lá, minha cor. Sofã do torrão, principalmente quando ele xinga no rádio. É que ela é uma fofa também, né? Então ela gosta dessa parte do xingar, né? Ah, sim. Eu acho que é justo. Quando eu xinga, ela xinga de volta e aí tá tudo certo. Tá tudo certo. Essa parte a gente não pegou aqui pra colocar no rádio, senão o YouTube estreca a gente. É, vamos tentar monetizar, né? É o mínimo, né? É. Deixa eu ver aqui, o Guilherme Rufino mandando um abraço aqui também. Equipe, parabéns. Marcel Torres, parabéns, muito bom. Rádio Base Urgente, Marcão. Marcão do Rádio Base Urgente, quanto tempo, hein, velho? Fala, Carlão, tô aqui na sintonia. Parabéns pelo programa. Obrigado, Marcão. Um abraço. Nico Neto também participando por aqui. Então, tem bastante gente aqui, hein? Ricardo Trida, grande Trida, forte abraço. Aqui, ó, a Fernanda respondeu. É muito ruim ter um QQ? Eu gosto, ele é pequeno, ágil e econômico. Tudo bem. Nesse ponto, ok. Cara, carro, é assim. Eu respondo essa questão dela. Ela é feliz com o carro? Então tá bom. Sim, exatamente. Dane-se o que a gente tá falando, o que os outros estão falando. A ideia aqui é cornetar, só isso. É, mas a gente tem que zoar. Assim como, olha, eu sou um cara que gosta de carro. Eu já tive um C3, eu já tive 500, eu já tive Peugeot 317, eu já tive um monte de... E eu adorava todas elas. Assim como meus antigos também, que eu tenho até hoje. E te faz feliz, né? Você tá gastando dinheiro, se não tá, você vai, você perdeu dinheiro na venda. O carro é aquilo que te faz feliz, te atrai. Eu já penso no seguinte, eu falo isso muito com o Léo, inclusive. Se você pensa um carro, se você compra um carro pensando na revenda, você já tá fazendo errado. É isso, concordo com o Léo. O carro tem que te agradar, você tem que ser feliz com o Léo. Você tem que pensar o tempo que você vai ficar com ele e você vai se divertir com o Léo. Exatamente. Eu concordo plenamente. O cara não quer comprar de cor extravagante porque, ah, depois eu vou vender, não vai dar certo. Ah, não, pô, esse carro é ruim de mercado. Meu irmão, nem compra esse carro. Eu nunca pensei nisso. Nunca, nunca, nunca. Nem compra. Sempre perdi muito dinheiro, mas nunca pensei nisso. Se não quisesse perder dinheiro, por exemplo, eu, no meu caso, não comprava um 307 SW. Exato. Não é, Léo? É, é isso aí, caro. Eu acho que você tem que pensar na diversão, no que aquele carro vai te proporcionar. Revenda é consequência. Seja a casa pensando no divórcio, não, né? É, exatamente isso. É um carro que tem que ser assim. Exatamente isso. E outra, depreciar seu carro, todo lojista vai. Então já que é pra depreciar, faz o que é depreciar de verdade. É, faz valer a pena a depreciação. Faz ele ficar 5, 6 meses com o carro no estoque lá, não aguentando mais ver. Isso. É tipo isso. Ô, Léo, e essa história de Peugeot 408, que era um belíssimo de um sedã. Tem foto aí, Vini, do 408 sedã? Coloca aí. Era um belíssimo de um carro? Não, é o outro. Inclusive, é um carro que você conhece bem, né, Carlão? É, é um carro que eu conheço bem. Meu pai tem um desse aí na garagem, carro bem legal. É um belo carrinho. É um belo carrinho, né, e o motor turbo ainda. E é um carro que tá com preço bom hoje em dia, os antigos, né? Tá com preço legal. Nossa, vale muito a pena. Baita de um carro bonito esse daí. Belíssimo de um sedã. Muito bonito. Muito bonito. E que vai virar sedã. Vereceu bem também, né? Vai virar sedã. Vai virar SUV. Pode retornar ao mercado, né, Léo? Porém, como SUV, segundo a revista L'Automobile Magazine, o modelo que até então era um sedã, passará pelo doloroso processo de se tornar um SUV para concorrer principalmente com o Renault Arcana, que não tem no Brasil. Logicamente, o 408 também não será ainda vendido no Brasil. Ao que parece, ele será um SUV Coupé, que tem linhas bastante esportivas, com um caimento do teto bastante expressivo, tampa traseira alta e um discreto volume. A motorização do 408 será híbrida, a princípio, com duas opções de motores de 180 e 225 cavalos de potência. Texto esse que eu chupinhei do autu.com.br, texto de Léo Alves, esse que nos fala. Não é, Léo? Você que escreveu o texto. Isso aí. Essa notícia tinha esse boato, né? E aí essa revista francesa fez o flagra do carro, né? E parece que é isso mesmo. O que é curioso, Carlão, é que se for mesmo o 408, o nome dele, até quebra o jeito que a Peugeot coloca os nomes dos SUVs dela, né? O 2008, o 3008, o 5008, né? Então, vamos ver aí quais são as cenas dos próximos capítulos, porque a expectativa é que ele seja lançado ainda esse ano, né? Então, ele deve ser mostrado aí nos próximos meses e provavelmente vai ser lançado lá na Europa até o fim desse ano. Então, talvez vá também para alguns outros mercados, né? A China, por exemplo, que gosta muito de SUV também. Sim. Então, é um carro aí para se acompanhar. Torrão, gosta de SUV? Não. Não? Cara, eu estou virando aquele velho Ron Zinza. Só que é o velho Ron Zinza que está solteiro. Então, eu tenho aquela crise dos 40. Eu quero comprar uma Harley, eu quero comprar um conversível, sabe? Sim. Então, é que eu não tenho porquê ter um SUV. É, eu também não. Então, eu sou um cara sozinho. Então, eu nunca gostei e não sei se vou gostar. Óbvio, eu olho. Se eu tivesse uma família, óbvio que eu acharia legal. Sim. Mas, como eu não tenho, não é uma coisa que me atrai. E eu sou muito tradicional também com esse negócio de nome, cara. Pô, o 400... É o que o Léo falou, não está seguindo o raciocínio da própria marca com os nomes, né? É a mesma coisa para mim que a Mitsubishi com lançar o Eclipse naquele absurdo daquele carro. Aquilo, é... Pelo amor de Deus, matou o nome tradicional de um esportivo. Sim. Enterrou um esportivo, né? É, não tem como se pensar em 408 e não pensar nesse barco sedã. Sim. E não numa SUV, né? Mas, enfim, eles devem saber a estratégia deles. Também estudaram mais do que eu para isso, com certeza. Eu não estudei nada, então, com certeza, eles estudaram mais. É, eu tenho... Eu gosto de SUV, mas eu tenho as minhas reticências. Eu não teria. Hoje, não. É, não tem porquê ter. Não tem porquê. A gente gosta de carro. A gente gosta de... Para que eu vou ter um SUV se eu preciso? Exatamente. O SUV é legal, ele é espaçoso, ele é mais altinho, te dá aquela posição bacana. Sim, sim. Né? Dá imponência, né, Léo? No trânsito, quando você está com um SUV, né? Dependendo do modelo também, você até consegue dirigir melhor, porque você fica mais sentado e tal, né? Sim. A suspensão... Ah, um Urus, também modesto, né? Eu acho que eu aceitaria ter um SUV, não tem problema. Lamborghini Urus, só isso, né? Aí fica fácil. O legal do SUV é que ele é mais altinho, então não raspa, né? Principalmente em São Paulo, né? É, eu... Se tem o... Buraco, para cacete. O Fiat Bravo, você rala direto, eu imagino. Direto, direto. O para-choque dele é super bravo, é super baixo, super bravo. Ele é super baixo, cara, e rala em tudo mesmo. Rala em tudo. Eu também, com o Peugeot não tem jeito. Ralo direto e o SUV não. O SUV você vai lá, mergulha na valeta e sai que é uma beleza. Está tranquilo. Isso é uma vantagem, realmente. Então tem as suas vantagens também, claro, o SUV, mas é... Eu estou no time do Torrão, aquele velho, chato, perto dos 40. Fala para mim de SUV elétrico. Eu também sou. Agora não sou perto dos 40, mas não sou desse time também. É, não, e você não chegou nem nos 30, Léo, pô. Pois é. Então você é um novo ranzinza. É um velho ranzinza, você é um novo ranzinza. Isso aí. Mandar mais uns abraços aqui. Deixa eu ver. Ah, o Hernani Oliveira aqui do clube do Peugeot, ele comanda o clube do 208 e do 2008 também. Salvo engano, o 2008... 208 é demais aquele carro, é? Eu acho demais também. Muito legal. Ele colocou aqui, talvez lance lá fora até o meio do ano ainda o 408, mas já tem até uma foto vazada de uma projeção, mas ele falou, justamente, seria legal se ele chamasse 4008. Muito mais sentido. Que ele ficaria, talvez, entre o 3008 e o 5008, né, seguindo a linha. Ficaria até claro para quem quer comprar, né? É fácil de entender o que é, onde ele está posicionado, né? E seria mais criativo do que, por exemplo, com todo o respeito ao pessoal da Caoa Cherry, do Tigo 2357, né? É que tudo bem, existe uma linha ali, tem uma lógica os nomes. Tem uma lógica, igual você tem a BMW 1, 2, 3, né? X1, X2, X3, enfim. Exatamente. Mas é um negócio que a gente olha e fala, é, poderia ser um pouco diferente a situação, né? Ficaria bem melhor. O Léo... Léo, tá aí? Tô, tô aqui. Tá aí? Não, tô aqui. Você deu uma volta aí na Cidade do México, o que você viu de carro diferente? Ó, é curioso, né, Carlão? Porque você tem um misto aqui, essa impressão inicial, né? O meu primeiro dia aqui, mas parece ser muito um misto de América do Sul com Estados Unidos, né? Tá. Porque você vê muito carro, aqueles SUVsões da Ford, da Chevrolet, bem padrão americano mesmo, e você também vê muito Logan, você vê aqueles Chevrolet pequenininhos, né? O AV, o carrinho da Suzuki pequeno, que eu nem lembro o nome, de tão pequenininho que é, Hyundai i10, né? Você vê muita coisa assim também. Então, é curioso, né, o jeito que você percebe os carros aqui. E aqui, no bairro que eu tô nesse hotel, você percebe que também é um bairro mais elitizado, né? Porque, pô, tem uma concessionária da Bentley aqui da frente, né? E você anda mais um pouco, tem uma concessionária Cadillac, com Cadillac, Buick, GNC, toda essa linha mais luxuosa da Chevrolet, né? Da General Motors, na verdade. E eu vi Tesla aqui hoje, eu fui dar uma volta, passou um Tesla do meu lado. Então, você vê que, assim, tem bastante coisa diferente. Você vê uns carrinhos pequenos caindo uns pedaços, né? Aquela primeira geração do centro, você vê muito, principalmente de táxi, alguns todo amassados. E você vê muito carro novo, assim, e de alto padrão, né? É bem curioso, eu vi Mercedes GLE, isso, assim, do trajeto do aeroporto pra cá, né? Não foi que eu fiquei rodando muito hoje, não, na rua. O Tesla foi numa hora que eu tava andando a pé. Mas é curioso ver isso. Os carros que me chamaram mais atenção são alguns que, no Brasil, a gente teve como Renault, e aqui, como Nissan, né? Então, tem o Clio e o Clio Sedan, só não lembro o nome. E o Logan também, né? Então, é curioso, você vê o carro, você vai pra um Logan, aí você olha o logotipo da Nissan, né? Se eu não me engano, é aí que o Celta é Suzuki também. Se eu não me engano, é aí. Isso, teve isso também, né? Isso também. Ele se chama Suzuki Fan. É, isso aí. Suzuki Fan? É, eu cheguei a ver quando eu fui. Ele é no México e no Chile, se eu não me engano. Eu acho que é Argentina também. Argentina também? Eu acho também. Não tenho certeza agora. Minha cabeça não é muito boa, mas eu vi em algum lugar que eu fui, é que eu fui tanto para o Chile quanto para a Argentina. Eu acho que é Argentina. É, tem diversos carros, né? Por exemplo, a Fiat Strada, aqui no Brasil é a Strada e na Venezuela é Dodge Ram 700. É, exatamente. O negócio é totalmente fora, né? Você que teve Dodge, né? A gente é. Eu tive a Aliquí da Dakota, que era do seu pai. Meu, aquilo lá era um absurdo, né? Aí você pega um Fiat Strada e fala, mas um Dodge? Como assim? É um Fiat, gente? Não, né? Com o nome de Ram ainda, né? Você já imagina aquele caminhão, né? É, o Ram 700. É. Ô, Léo, e essa concessionária Bentley aí, você vai fazer um vídeo para nós, né? É, a ideia é que eu consiga ir lá, viu? Vamos ver se eles deixam eu entrar, porque eu passei ali em frente hoje, temos seguranças até assim meio que na frente. É minúscula a concessionária. Tem dois carros, né? O SUV lá deles, que eu esqueci o nome, e um Continenta lá atrás. E é bem pequena. Inclusive, a concessionária é a mesma dessa, a mesma rede dessa que eu falei da Cadillac, né? Sim. É, só muda que aí é uma, desvenda em Bentley, né? Mas é bem pequeno mesmo, assim. Eu acho que é um negócio bem conceitual para exibir mesmo a marca, você poder configurar de um carro do jeito que você quer, né? Ele não precisa, eu acho, de um showroom enorme, né? Porque não é... Não, e outro, tem quantos carros que estão dentro aí também, né? Exato, é. É um cara que já vai lá meio que sabendo o que quer também, né? Não tem... É, isso é. Ô, Léo, o Hernani aqui pergunta se você vê muito Volkswagen Pointer aí. Olha, até tem, viu? Que o Pointer é o gol, né? É, tem... Eu vi gol G3 aqui, vi um gol G2, né? Uma bolinha, todo arrebentado hoje à tarde. Gol em geral tem bastante por aqui. Bastante mesmo. Vi bastante Fox, Cross Fox, Up. Eu acho que eu vi mais Up aqui do que aí no Brasil, viu? Torrão gosta muito de Up. Gosto para tacar fogo. Pois é. Ele gosta da tampa preta. Principalmente aquele com adesivo. Respeita a tampa preta. Adoro. Gosta bastante. Vamos falar de preço de carro, Léo? Você viu essa brincadeira aí, cara? Isso tá difícil, hein? Carro de 100 mil reais que tem 42 mil de imposto? Pois é, viu? Mais de 40% só de imposto, né? Mais de 40% só de imposto, porque quando a gente fala em carro zero quilômetro, nós sempre falamos em preços, né? Que de fato estão cada vez mais assustadores. Só que saiba que em um carro de 100 mil reais, 42 mil reais podem ser de impostos. Isso é o que indica um estudo da Anfávia, que diz que em um carro de 100 mil reais com motorização de 1.0 a 2.0, com exceção de São Paulo, onde o ICMS é ainda maior, já considerando redução do IPI, que foi de 2%, ainda representa entre 35% e 42%. Ou seja, em um carro de 100 mil reais, você pode estar pagando 42 mil reais de impostos. Segundo a Anfávia, existe uma saída. O ideal é que se abrisse mão do IPI totalmente ou que fosse criado o IVA, Imposto Sobre Valor Agregado. Uma alíquota única de 20% sobre o valor do automóvel, o que simplificaria a tributação. Você acha que isso daí daria certo, Léo, aqui no Brasil? Olha, é difícil prever, né? Mas alguma coisa diferente tem que ser feita. E isso já foi tentado? Não foi. Então, talvez, se tentasse, melhorasse. Porque, por exemplo, caiu o IPI, mas a gente viu pouca diferença no preço final. Claro, os casos mais caros acabam tendo um desconto maior, mas também porque eles são mais caros e aí, obviamente, o desconto é maior pela porcentagem. Mas os mais baratos, a gente tem casos aí de carro que não caram quase nada, né? Então, chega até a ser meio cômico, né? Para não dizer trágico. Então, eu acho que alguma coisa diferente tem que ser feita. Talvez o ideal seria mesmo criar um imposto único, né? Que o governo, a União, conseguisse fazer alguma coisa para conversar com os estados e discutisse uma alíquota única que beneficiasse tanto a União em geral quanto os estados individualmente, né? Já que ICMS, por exemplo, é um imposto estadual. É. Então, Ramos, já comprou carro zero? Já. Já? Já alguns, mas assim, hoje eu não teria nem se eu tivesse muito dinheiro sobrando, cara. Porque é realmente rasgar. É rasgar. Você pega um carro que, em um ano de uso, o carro é novo e você paga, sei lá. Eu lembro que o primeiro carro que eu tive foi um Fiat Argo, inclusive, e na nota fiscal ele era R$ 47,990. É essa a saudade de carro nesse preço, hein? Carro zero nesse preço. Era R$ 47,990 e de imposto era R$ 27 mil. Pois é, então. Hoje a gente tem essa noção, né? Hoje, qualquer coisa que você compra, vem lá na notinha, vem o tanto de imposto. É. Infelizmente, a gente vive num país que a gente vai ter esse problema por muito tempo ainda, com muita coisa. Ah, vamos. Porque a reforma tributária não tem plano de sair do papel, né? Então, a nossa função nem é falar de política aqui, mas no final das contas acaba entrando um pouco, né? Sim, porque a nossa vida acaba sendo isso, né? Reflete em tudo. Exatamente. Não teve um programa, hein, Léo, que a gente não falou de política aqui um pouquinho? Fosse pelo preço do combustível, fosse por outra coisa, acho que o Léo não está mais entre nós. O combustível está bom também, né? Está fácil? Não, ouvi. Agora voltou. Aqui dá uma cortada no áudio. Combustível 8, pauta de sacerdadinha. Você é louco. Voltou aí, Léo? Voltou. Voltou. É que às vezes dá uma cortada no áudio. Estava falando aqui que a gente, no final das contas, não tem como fugir de política aqui no programa, né? Sempre a gente fala de importação, de IPI e tudo mais, né? Exato. Afinal, viver é um ato político, né? Então, obviamente, a política impacta carro, impacta tudo, né? Impacta em tudo. Mas é verdade, todos os programas que a gente fez a gente teve que falar alguma coisa, né? Seja por causa de guerra, seja por causa de questões aqui no Brasil mesmo. É verdade. Ó, o Eduardo está lidando aqui. Uno, zero quilômetro. Uno. Fiat Uno. 115 mil. Você é louco? Que é a série tchau, né, Léo? Tchau mesmo. Tchau mesmo. É, a série de distribuída dele, né? Puta, 7 mil. 115 mil reais. Como é que... Imagina. Não tem como. Cara, 115 mil. Há pouco tempo atrás, você andava de BMW zero. É. Zero. Zero. Há pouco tempo atrás. Estou falando coisa, sei lá, de dois anos. Estou errado, Léo? Acho que coisa de dois anos atrás, você andava com BMW zero de cento e poucos mil. Até Mercedes, né? O Classe A custava isso daí. É. Custava menos de 100 mil até. Sim, verdade. É verdade. Agora você compra um Uno. Um Uno. Um Cuid por 70 mil e por aí vai. É. É. E olha, a gente não está, viu, montadoras, não fiquem bravos com a gente, a gente não está criticando a política de plantas de vocês. A gente não está nem colocando a culpa em vocês. É, não é isso. A questão é que realmente, lógico, uma série de fatores, pandemia, semicondutores, agora a guerra da Ucrânia com a Rússia, tudo isso vai dar uma reviravolta nos preços aí. Mas é que realmente a carga tributária é um negócio que dá alta do dólar, tudo isso. É, eu acho que é uma somatória de coisas, né? Inclusive, não agora, porque a montadora está tendo que enfugar o máximo possível, senão vai parar de vender mesmo. Vai parar de vender mesmo. Já diminuiu, né? Já está com problema de entrega de carro por causa dos condutores, do Pg. Não tem matéria-prima, já não tem... É, então a gente vive um momento difícil no mundo inteiro e no nosso país a gente vive um momento difícil vezes três, né? Porque o nosso poder de compra está um lixo, nossa economia está um lixo, está tudo um lixo, então as coisas saem do controle realmente. Completamente. O mundo inteiro está ruim, mas o nosso é o pior. Você falou que está tudo ruim. E para encontrar patrocínio hoje para correr, como é que está? Cara, é difícil. Estão apostando? Simplesmente apostando não. O que eu costumo dizer é o seguinte, a gente sempre tenta dar algum tipo de retorno para os nossos patrocinadores. Então, vou dar um exemplo agora que a gente fechou com a 4man Garage, que é... Eles vão fazer, por exemplo, um evento, um track day. Então, pô, vamos levar o Celtinha e a AutoSuper lá para promover o evento de vocês e vamos fazer. Existe um retorno comercial. Aquele lance de paga para expor sua marca... Já não... Não tem mais sentido nos dias de hoje porque está todo mundo mal das pernas. Tudo bem, expor marca não deixa de ser uma coisa boa, principalmente quando você tem um retorno de mídia, que é o meu caso com a AutoSuper. Sim. É legal. Para você que tem uma marca nova, você quer começar a mostrar a tua marca, óbvio que tem coisas positivas. Mas é muito difícil. Então, hoje você sempre tem que procurar fazer alguma coisa que gere vendas para o cara, não só expor, e sim já fazer um acordo comercial onde a tua comissão seja teu patrocínio, entendeu? Então, é sempre tem coisas ligadas, assim. Aí sim as pessoas apostam. Sim. Agora, simplesmente apostar por, ah, vou incentivar o esporte, está difícil. E o Paulista ainda tinha dificuldade de que não tinha nem transmissão, né? Você não conseguia ver as corridas se não fosse pessoalmente no autódromo, né? Exatamente, agora a gente tem, pelo menos pelo YouTube, que ajuda bastante, porque a Mercedes, por exemplo, ajudava muito o fato de ter TV aberta, por exemplo. Sim. Que era outra história, cultura, é. Parece que esse ano vai mudar, parece que até vai comprar Band. Olha que legal. É. Fure, dê um furo aqui, dê um furo. Se eu podia, não sei. Como eu não faço mais parte de lá mesmo, fiquem bravos comigo, não tem problema. Mercedes na Band. Aí se eu tiver errado, eu que vou me ferrar, mas tudo bem. É o que eu ouvi aí, viu, nos bastidores. E isso ajuda muito, né? O fato de ter TV aberta, aí sim o cara fala, pô, eu estou aqui expondo para, sei lá, quantos milhões de pessoas, então beleza. Ajuda muito, muito. Mas também, nós estamos num momento bem difícil. Sim, momento complicado. Só que eu te falo que, a minha opinião é que esse ano melhorou em relação ao ano passado, já. Já melhorou. Eu acho que as pessoas estão com a luz no fim do túnel, sabe? Então quem tem um fôlego, volta a investir. Ótimo, o que é uma boa notícia, né? Sim, com certeza. Tem um mínimo de fôlego, tá ali. Com certeza. Investindo. Falando de automobilismo, vamos chamar o Vitor Garcia aqui no nosso papo. Ele que é jornalista especializado em automobilismo e que toda segunda-feira estará com a gente aqui ao vivo, sempre por volta desse horário aí, né, Vitor? Boa noite, tá por aí? Opa, tô por aqui. Boa noite, Carlos. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Bem-vindo, Léo, do México. Não esquece meu Fusca, hein? Dá uma olhadinha aí. Pode deixar. Eu vi um vermelho lindo, né? Ela bota ele pra dormir na casa do cachorro dessa vez. Exatamente, exatamente. Ó, grande prazer ter o Marcelo, grande amigo do teu pai, um cara que me ensinou muito no Paulista, ensinou muito de automobilismo. Muito legal ter você contando essas histórias aí. Legal, Vitor, obrigado. Tem que se cruzar por Interlagos ainda. Com certeza. Vitão, vamos falar de que hoje? Carlão, vamos começar falando sobre o teste da pré-temporada Fórmula 1, que na última semana teve três dias de teste lá no Bahrein, os três dias antes realmente da temporada começar. A temporada começa esse final de semana, treinos na sexta, depois do classificatório, no sábado e a corrida no domingo, a temporada 2022, começa com os novos carros, novo regulamento. Vamos ver como que vai andar. Nos testes, o que a gente pôde ver é o campeão do ano passado, Max Verstappen, da Red Bull, andando muito bem. A boa notícia que a gente teve também são o desempenho das Ferraris. Durante todos os três dias a Ferrari andou muito bem com ambos os pilotos. E em teste de pré-temporada não dá para a gente ter grandes conclusões, né? Quem dirá, a gente teve no segundo dia de teste lá no Bahrein, na sexta-feira, o recém-chegado, retornando, o Kevin Magnussi marcando o melhor tempo com a Haas. Não dá para levar muito a sério isso daí. Mas, de forma geral, eu acho que o balanço positivo é o bom desempenho da Ferrari. A Mercedes parece que ainda está um pouco patinando. A gente não pode falar que a Mercedes vai vir sem força, porque eles se recuperam muito rápido, eles têm um desenvolvimento muito bom. Mas a Red Bull deve ser a que anda mais forte, mesmo no começo da temporada. Vamos ver a partir de sexta-feira, né? Sim. Mas aí, vem cá, a gente viu aí na tabela PR Gasly fazendo tempo com a Alfa Tauri. Isso, no primeiro dia. No primeiro dia. E depois o Magnussi foi lá, cravou um... Cravou fortíssimo, né? Fez um 33,207. Foi oito décimos no Verstappen. Pois é. A minha dúvida é, será que a Haas é a Nova Brown? Duvido, Luiz. Dá para falar isso, Vitor? Não, não. Na verdade, o teste pré-temporada, ele só serve realmente para a equipe, né? Mesmo a imprensa especializada, ou quem está acompanhando, a gente não consegue saber exatamente o que eles estão treinando, o que eles estão testando e como eles estão testando. Que jogo eles estão escondendo também, né? É, tem essa também. Tem isso também. Tem isso também. A Mercedes, até um ponto, a gente acha que está escondendo um pouco o jogo, né? Mas no caso do Magnussi, eu acho que é sonhar demais. Se a gente colocar a Haas no meio do pelotão, já vai ser uma baita evolução. Isso mesmo tendo os carros zerados, né? Praticamente. Porque todo mundo partiu de um regulamento novo, né? Sim, todo mundo partiu de um regulamento novo, mas existe uma base, né? Na verdade, as equipes trabalharam um ano com esse carro. Esse carro era para estrear, na verdade, na temporada passada, em 2021. Devido à pandemia, né? Eles acabaram não estreando. Então, eles ficaram desenvolvendo esse carro em laboratório, em túnel de vento, em software, né? Hoje, o computador ajuda muito. E, assim, quem tem mais dinheiro, tem melhores profissionais e acaba desenvolvendo melhor. Então, eu não vejo que vai diferenciar muito do ano passado. O que eu vejo, sim, eu acho que é uma grande melhora da Ferrari, né? Que não andou muito bem nas últimas temporadas. Eu acho que esse ano ela vem forte, talvez para... Não digo para brigar, mas talvez para incomodar bastante. Ó, quem falou aqui, a Bárbara Rodrigues, ela falou, é um warm-up, não vale de nada, assim. É, também é. Aliás, Bárbara, queremos você aqui, hein? Participando para falar um pouquinho de Hot Car e Stock Car. Vai ter assunto aí. Por favor, né? E para a Bárbara... Ah, tem. Vai ter assunto ali, hein? E para as outras meninas, Carlão, a gente tem uma notícia bem interessante, né? Não é nova, nova, já tem algumas semanas que veio essa notícia. Mas, sabe a W Series? Sim. Aquela série de fórmula especial para mulheres que têm o desejo de levar uma mulher até a Fórmula 1? Bom, além de ter uma mulher, de ter várias mulheres, né, nessa temporada, a gente vai ter, em 2022, uma mulher trans como a nova chefe de equipe da equipe. Olha que legal. E ela promete ser a nova Roger Penske da W Series. Ô, louco, audaciosa, hein? É. É. Ela é americana. Kite Longiner, que será a primeira mulher trans a comandar uma equipe de automobilismo, a Gina Race, nasceu para disputar a temporada agora de 2022 da W Series, e já mostrou que vai entrar com tudo, não vai entrar para brincadeira, porque ela contratou ninguém mais, ninguém menos do que a bicampeã da categoria, a inglesa, a Jenny Chandrick. Então, não vai entrar para brincadeira, vai entrar bem sério. Vocês estão vendo aí, esse é o carro dela, e essa é a Jenner, ela é mundialmente conhecida, ela participou de vários reality shows. Como eu disse, ela é uma mulher trans, a primeira mulher trans como chefe de equipe, e ela foi conhecida como o maior atleta do mundo, depois de vencer o Decathlon dos Jogos Olímpicos de Montreal de 1976, quando ainda era conhecida pelo nome de nascimento, de William Bruce Jane. Uau! Desde 2015, ela se declarou como uma mulher trans, e ela veio se tornando mundialmente conhecida e famosa por participar de diversos reality shows, sozinha ou com a família. E para quem pensa que ela está de aventureira aí, ou ela está apenas por causa de defender a causa, que já é muito importante, muito interessante, mas de boba ela não tem nada. Porque ela foi apresentada a automobilismo e venceu pela primeira vez uma corrida de celebridades durante o GP de Long Beach, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1979. Quando? Porque era uma atleta, né? Uma atleta olímpica. E isso despertou um desejo, uma paixão por automobilismo, que ela tinha desde a infância, e ela começou a disputar corridas super tradicionais, não sei se você conhece, vocês aí no estúdio conhecem, uma corrida que chama 24 horas de Daytona, assim. Fraca, fraca. Ela participou com o pedido pessoalmente... De um campeonatinho aí, né? É, é... Rental Kart, né? É, é, é... A Jenny competiu profissionalmente no Insa, como piloto da fábrica Ford, por seis anos, totalizou 57 largadas, ela quase venceu as 24 horas de Daytona, chegou em segundo lugar, e depois ela voltou a competir numa 12 horas de Cybridge, em 1986, ao lado de um piloto, que para quem curte automobilismo norte-americano, Fórmula Indy, super conhecido, é o Scott Prude. E ela terminou em segundo lugar naquele ano, também, o campeonato. E como eu disse, ela planeja ser para essas meninas, a nova Roger Penske. Vamos ver? Temporada da WCIS, muito em breve, corre como preliminar da Fórmula 1, ainda nós não temos a confirmação de todas as meninas que vão pilotar, estão começando a divulgar, mas a Jenny já está confirmada nesse carro, e geralmente são dois pilotos por equipe. A gente vai ter mais informação muito em breve, e eu trago aqui para vocês, aqui no garagem Motor Drive. Você sabe, Vitor, que mulher trans não é uma novidade, né? Porque nós temos uma piloto, aliás, uma pilota, né? Como é o nome dela? Canunes. Canunes. Que está na HB20 agora. Está na HB20, e ela tem aquele Fusion, né? Isso, exatamente. Eu vi esse Fusion outro dia na rua. Ela andava em Trackday, em Vence, e agora ela foi para a HB20. Pô, que legal. Eu conversei com ela em Interlagos lá, ela está apanhando bastante, porque vende um negócio completamente diferente. Chegou na HB20 ali, ela até falou, pô, estou usando o somboard para estudar. Eu falei, está aprendendo errado. Mas é muito legal. Bom, no mundo de hoje, que a gente tenha cada vez mais mulher, mulher trans, a gente já tem, né? Não tem. Elas estão invadindo aí o automobilismo. Isso é legal demais. Tem que ter o cluto mais melhor. É, isso aí. O cluto mais melhor. Para quem acha que está vindo com esse papinho de inclusão, não, não é esse papinho, não. É de verdade. Tem que ter para justamente separar essa história do preconceito e mostrar para todo mundo que qualquer pessoa é possível de fazer qualquer tipo de esporte. Exato. Seja em um esporte de alto rendimento, seja em um esporte... E não só como atletas, como pilotas, né? A gente vê chefes de equipe, fotógrafas e jornalistas e tudo, né? Realmente excelente. Fazem muito mais bem feito que a gente, inclusive. Eu costumo dizer que mulher faz o nosso trabalho muito mais bem feito porque elas fazem, inclusive, de salto alto. Coisa que eu, particularmente... Não conseguiria. Não conseguiria. Não conseguiria. E aí, Vitor, tem mais assunto por aí? Você gosta de automobilismo virtual, né, Carlão? Eu? Gosto. Pouquinho só. Você dá umas voltinhas, né? Pouquinho só. O Léo, você também gosta de Léo? Você participa também? Ah, gosto, gosto. Eu tento, né? Mas... Mais por diversão mesmo. E o Torrão, você curte também, Torrão? Ou só na real? Não tenho costume. Eu acho que é um negócio... Hoje em dia, está muito... Ajuda muito a preparação dos pilotos. Mas eu, como disse, sou o velho ranzinza e eu não tenho costume. Mas eu vejo muita gente ajudando muito no preparo de muitos pilotos. Inclusive, a gente vê gente que sai do virtual, vai para o real e ganha comida, né? Então, está mais que provado quão importante é a automobilismo virtual. É, e esse ano... Na verdade, nesse final de semana, a gente teve um piloto argentino. É, aqui nosso vizinho se tornando o primeiro campeão mundial da TCR Virtual. É um campeonato organizado oficialmente pela TCR Series. É um campeonato que a gente falou bastante no último programa, que a gente teve o Dárcio, dono da equipe Prop Car, aqui no estúdio aí, do Garage Motor Drive, e pôde falar bastante com a gente. Foram 15 pilotos que disputaram o título no último sábado, sábado, aqui na final da Global TCR Virtual. Entre pilotos virtuais, muitos pilotos reais também, como o campeão da temporada 2021 aqui do TCR Sul-Americano, o espanhol Pepe Oriola participou, mas não levou. O título ficou com o argentino, Juan Manuel Gomes, que a bordo de um Hyundai Elantra NTCR, número 84, esse que vocês estão vendo aqui na tela, depois de largar na segunda colocação, na última prova, venceu na famosa pista de Imola. Campeão da TCR Virtual, o jovem piloto vai acelerar no TCR Real. Eu conversei com ele um pouquinho antes de eu entrar no ar, nas próximas semanas, vou trazer uma exclusiva aqui para vocês, o Garage Motor Drive. Ele vai conversar com a gente, e ele vai acelerar no TCR. Pois é. Ele vai acelerar no TCR, ele ainda não confirmou aonde ele vai acelerar, mas provavelmente a organização já anunciou que deve ser em um carro da TCR Sul-Americana, e provavelmente ou no Brasil ou na Argentina. É mais provável que, pela nacionalidade dele, seja na Argentina mesmo. Vamos aguardar novidades. Legal. E para finalizar, quem aqui eu acho que não gosta ou não assistiu aquela série famosa da Fórmula 1, do streaming, o Drive to Survive? Você gosta, Carlão? Eu gosto, embora eu ache que a Netflix se perdeu um pouco no engenho da série. Eu acho. A primeira para mim não tem igual. Não, a primeira foi fantástica, da segunda para frente eu acho que se perdeu um pouco. E não é uma crítica, na verdade é assim, eles buscaram uma outra forma de fazer, mas para atrair pessoas que não conheciam e não gostavam de Fórmula 1. E conseguiram. E conseguiram. Conseguiram. Mas assim, para a gente que é cabeça de gasolina, está o tempo todo ali curtindo do automobilismo, de corrida de Autorama até a Fórmula 1, para a gente já não tem tanta... Até mesmo nas batidas dos caras e colocam um som que a gente sabe que não é da batida mesmo. Já começou a forçar um pouco para quem gosta realmente. Mas se está funcionando, continue. É bonito de ver, a produção é fantástica, mas assisto. Mas não é aquele negócio que eu falo assim, não, opa, peraí. Não é com a mesma vontade do que assistir a primeira. Exatamente. Mas você sabe que vai estar tendo um Drive to Survive paulista? Paulista? Automobilismo paulista de velocidade, é, lá, aqui nas nossas pistas em São Paulo. Que legal, cara. Como é que é isso, hein? Bom, a série de streaming da Netflix, o Drive to Survive, que mostra, além dos bastidores da Fórmula 1 e todo o lado mais humano da categoria e dos pilotos, é um grande sucesso, né? E foi responsável, na verdade, por atrair novos fãs da categoria, principalmente entre os mais jovens e também foi muito importante para atrair o público norte-americano. Dois pontos de extrema importância que a Fórmula 1, nos tempos do Bernie Eccleston, tinha grande dificuldade de atrair. Bom, mas quem está divulgando uma série no YouTube no mesmo padrão é um jovem piloto de 19 anos lá da Fórmula 1.600 que corre no Paulista de velocidade, é, Interlagos, no Velocitar, nas pistas paulistas. É o Lucas Freitas, vice-campeão da categoria light da Fórmula 1.600 no ano passado. Esse ano, ele está fazendo a sua segunda temporada completa no automobilismo e ele pretende seguir carreira profissionalmente no esporte. A cada etapa do Paulista de velocidade, o Lucas divulga um novo episódio da série que mostra, além das corridas, os bastidores em um ambiente que é o primeiro passo para muitos pilotos, como o Torrão comentou, e o Carlão aí também no estúdio comentou, que é o primeiro passo de muitos que pretendem seguir carreira. Vale muito a pena acompanhar, não sei se vocês estão conseguindo ver o vídeo, eu tinha mandado para a produção. A gente vai tocar porque tem trilha e tal. A gente vai colocar ele na íntegra. Isso. Isso. Mas é bem legal, então, depois vocês veem o YouTube dele, onde ele está mostrando isso daí, é o youtube.com barra lucasfreitas11. Dá uma olhadinha lá, já foram lançados dois episódios, vale muito a pena, é muito legal. Legal. Temos o vídeo aí, pode tocar, Bini. Temos o vídeo, não, 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 não. Não, não, não. Eu em. Eu acho que ela rolando-up, Uber, Black, Cadillac, High-Heel Boots e a sexy body full of laughs. Baby's bad, oh, baby's hella bad. After her, there ain't no coming back, wanna take a run of that. I think she's feeling me turn it up a few degrees, My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease Pitting lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waste And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some nigos to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything Victor, tá me ouvindo? Agora tô Aí, bela produção, hein? É, o pessoal da Take Me On De Minas Gerais De Poços de Caldas, na verdade Que tá produzindo isso daí É bem legal, vale bem a pena Esse é um clipe que eles mandaram também Ó, exclusividade, hein? Aqui do Garage Motor Drive É um clipe que eles fizeram Especialmente pra divulgação Aqui no canal, no programa ao vivo Mas a série é muito legal Não é longa, geralmente são 10, 12 minutos Os programas são divididos Que conta uma outra visão Não tem todo o glamour da Fórmula 1 Mas é muito legal Aqui mostra os bastidores Principalmente do automobilismo Iniciante Do automobilismo paulista E também Pra quem tá começando Legal E essa série aí É só da Copa 1600, né? Só, na verdade Voltada pro Lucas É, ela gira em torno Do piloto, né? Do jovem piloto Que tá tentando Alçar voos maiores Que tá na Fórmula 1600 E ele acaba mostrando Todo o bastidor Tanto dele Os medos Angústias As felicidades Vitórias Enfim Mas também todo o problema Que é o que a gente conhece Marcelo também Tá nessa estrada há muito tempo E é isso que a gente Tá comentando aqui De falta de patrocínio O resultado que não vem A coisa que não acontece E tudo isso E acaba mostrando Todo o ambiente lá do paulista E também da Fórmula 1.600 Legal Pô, isso daí Ia ficar bacana, hein? Com o Peace Cup Com outras categorias A gente procura fazer Um pouquinho disso Eu e o Lucas ali Também É, não O Super Vocês mostram bastante, né? A gente quer mostrar Um pouquinho Humanizar o automobilismo Bem como o Victor falou Porque O automobilismo Pra quem não é fã Ponto mais ali O que o cara Que é tipo nós Assim Que vivemos Esse negócio É Você viu Quase saiu uma palavrana É O cara acha Que isso é um negócio Do astronauta É um negócio inacessível E a nossa ideia É exatamente humanizar O piloto é um super herói, né? Exato Então, pô Parabéns ao Lucas Muito legal Isso é O que eu falei Do diferencial Que faz com que Empresas se interessem Em patrocinar um cara desses Sim Ele tem um diferencial ali Ele tá mostrando Um outro lado Ele consegue atrair Olhares diferentes Pra ele Então, parabéns ao Lucas Quem tá fazendo Um negócio parecido também É o Tiago Marques Com a Sprint Race também Tá fazendo um reality show Acho que é Living the Dream Tá fazendo um reality show Também que tá muito bem feito Então, pô Quanto mais disso tiver Melhor É um formato que funcionou A gente viu Que funcionou pra Fórmula 1 Porque não vai funcionar pra gente É, e o Tiago Marques Tá fazendo o Living the Dream Você já viu, Victor, também? A série? Não, ainda não Passa lá Quem replica os vídeos São os acelerados É O pessoal dos acelerados E, cara Ficou legal Porque cada programa Eles pegam um piloto Da categoria Né? Então, ficou bem bacana também Muito legal pra abrir espaço também, né? É isso Justamente O Marcelo tava comentando Sobre o automobilismo paulista, né? De vários pilotos Que saem do paulista Que começam no paulista E saem E esse ano A gente vai ter lá no TCR Sul-Americano A gente vai ter um piloto Que veio lá Da Fórmula 1600 O Lusquinhos O Gabriel Lusquinhos Gabriel Lusquinhos Que ele passou pela Fórmula 1600 Foi campeão da Copa Brasil de 1600 Quando eu tive algumas passagens Pela categoria Depois ele foi Pro Brasileiro de Marcas A Sprint Race Se eu não me engano Agora, por último Ele tava na Stock Light Stock Light, né? Esse ano vai ser Stock Series, né? Mas, esse ano Ele vai correr lá Na TCR Na equipe Crown Onde um dos sócios É o Cacabueno Então é um piloto Que saiu lá do paulista Onde a gente tá bem próximo E conseguiu se profissionalizar E hoje tá numa categoria Internacional Que é o TCR Sul-Americano Isso, legal E é bacana, né? Porque a gente viu aí O piloto que saiu do virtual Foi pro Real E você viu o Gabriel Lusquinhos Que também seguiu A carreira dele E agora Vai pra uma categoria Top do automobilismo Do turismo Sim, sim, sim O Eduardo pergunta aqui Torrão, inclusive Você pode responder melhor Essa pergunta Como é que faz Pra ser um piloto de corrida? Por onde começa? Cara Você tem diversas formas De começar Eu acho que A primeira delas É você andar de kart Sim Até mesmo num campeonatinho De kart indoor Sabe? De kart rental, né? Sim Pra você entender Se é isso mesmo Que você quer Porque às vezes Você olhando Eu quero muito isso Depois que você vivencia Não é bem isso que eu quero O segundo lugar É comprando um caminhão De dinheiro Já Deixou guardado Então eu acho que O caminho inicial Ah, não quero andar de kart Beleza Então vai fazer um curso De pilotagem Isso eu acho que Também é primordial Pra você aprender A técnica Tanto na prática Quanto na teoria Sim E já começar Sabendo o que está fazendo E aí você também Começa a sentir Se você nasceu Com o negócio ou não Se você quer o negócio ou não Sim Eu acho que é a melhor forma E aí você tem as categorias iniciais Qual é o seu objetivo? Só de se divertir? Ou é chegar na Fórmula 1? Aí você tem caminhos diferentes Eu quero só me divertir No máximo Ah, quero chegar na Stock Então tá bom Então vai pra uma Rescup Vai Mercedes Vai, entendeu? Vai subindo O Sprint Que é hoje o que Tá mais próximo A Sprint pra mim já é ali O último passo antes da Stock Se é que não é É igual Ah, a Stock está inacessível Financeiramente Então eu vou ficar aqui na Sprint E tem muita gente Ganhando dinheiro Fazendo carreira na Sprint E tem pilotos de Stock Car Correndo a Sprint Exato Tiago Camilo Gabriel Casagrande Exatamente Valdino Brito Correu algumas provas Exato Então é uma categoria Que está ali No mesmo patamar Exato De profissionalismo Inclusive Com certeza O que o Tiago Marques faz Com aquela categoria É um negócio O Tiago é um Exemplo pra mim De um cara Que faz o automobilismo Acontecer no país Ele é um dos caras ali Que são honestos E corretos Um dos poucos E ele faz um negócio No meio de tanta gente No meio de tanta gente Ruim que a gente tem Nesse meio Ele faz um negócio Com muito amor É um negócio Muito bem feito E é um vencedor já Porque está ali Acho que está na Décima primeira temporada Esse ano E com certeza Hoje é uma das principais Categorias do automobilismo Nacional Ele está de parabéns Muito bem feita A categoria realmente E eu acho que hoje É um objetivo até Para um piloto Chegar na Sprint E se viver de automobilismo É possível Com certeza é Bom Cadê o Léo O Vitor está por aí ainda Vitor Quer participar aqui Com a gente No momento Cornetagem da noite Vamos Vamos lá Vamos Que é onde a gente Fala dos preços absurdos Que a gente vê na internet Torrão seguramente O Torrão Ele é aquele cara Que ele é que nem eu E que nem vocês Também eu acredito Porque A gente não tem dinheiro E a gente passa horas Em Mercado Livre Webmotors O RX O RX Buscando carros Que a gente nunca Vai ter dinheiro Para comprar Mas a gente está lá olhando E às vezes A gente se depara Com coisas como Essas daí Por exemplo Põe a primeira foto Aí Chevrolet Astra SS 42 pau É um esportivo Né? É De plaquinha É Não O SS Ele até tinha Um acerto diferente De suspensão E tal Mas era um motor 2.016 Não tinha nada demais Gasta pouco combustível Nossa senhora Eu tive dois Astras É Com combustível Oito pau Esse carro aí Meu amigo Você é louco Deus me livre 42 mil reais Teria ou Léo Coragem? Ah Puxado né 42 Embaixo do anúncio Tem até O preço médio Né E está ficando ali Na casa dos 26 Né Por aí É E aí Pô Você pagar O dobro É complicado Vai saber Que esse carro Acha que ele tem Na mão Pois é Pois é A gente vê Dono de carro Com tampa preta Que acha que tem Ferrari Exato Vamos cornetar ninguém Não Jamais Vamos Não quero arrumar encrenca Com o clube de FTS E aí Vitor Encararia? Não Não Porque eu não gosto De carro hatch Eu prefiro sedã Então Saiu bem Saiu bem A Carla está aí do lado Falando isso para você Ela está lá embaixo Ah tá Mas ela já mandou Ela mandou Mandou o Whatsapp Mandou o Whatsapp É Vibrou aqui Tem mais um aí Chevetão Solta aí Ganado Dá uma olhada 32 pau no Chevette E não está no É que está Então deve ser Um jogo de roda e pneu Você compra um jogo De roda e pneu Ganha o Chevette Ganha o Chevette Mas é que está Pode ser Pode ser Eu preciso ver O que ele acha Que esse jogo de roda Causa Que Nossa Eu tenho um Chevette Com muita roda E ele acha Que isso aí vale dinheiro A gente é louco Eu estou me incluindo nessa Mas você pagaria? Não Nunca Mas talvez eu venderia O meu por isso Entendeu? E vai que tem alguém Que compra É Isso é verdade É Carro antiga Porque o carro parece Está muito bem alinhado Está bonito É que essas rodas aí Mataram o carro Eu deixaria ele originalzinho Aí para mim teria mais valor Sempre que eu mando oferta Na madrugada Eu mando oferta Na madrugada Para um monte de gente Eu não compro nenhum Mas eu mando Aí no caso desse cara Eu falaria Você vende sem as rodas Quanto você faz sem as rodas? Porque o cara acha Que a roda vale 10 Então tá bom Me vende por 22 Fica com a roda Não tem problema Não tem problema nenhum É O Chevetão está aí Brincadeira 32 para 900 no Chevette Onde a gente vai parar? Está de brincadeira E tem um momento Lasanha Né Vitor Léo Isso aí A gente está Aquela lasanha Bem recheada Pois é Funciona da seguinte forma 200 mil reais Na mão Dinheiro que a gente Não tem lógico Mas a gente pode usar Para sonhar Né Quem nunca fez Uma lista dessa Na cabeça? Fácil Então por isso que a gente Sempre convida O nosso convidado Aqui do programa A fazer essa lista E dar 3 carros Para a gente Por 200 mil reais E Eu vou Eu vou Eu vou fazer a minha lista E eu vou tentar explicar Tá E por que de cada um Normalmente não tem Explicação Já está dando desculpa Não tem Já está dando desculpa Não, não Pode explicar Ah, tá É que normalmente A gente nunca consegue Chegar no ponto Não, na verdade Não tem mesmo Mas Ó Vou começar pelo mais caro Tá Pensando que a gente Tem 3 carros Então vamos ter Umas lasainhas no meio E um carro para rodar ali Como a gente gosta De velocidade Então é um carro Que tem um preço muito bom Que eu gosto muito Que é um O Subaru WRX Subaru WRX É Vai Esse daí Acho que é um pouco mais caro Mas ali Achar um Um WRX Esse daí ainda é o STI Mas achar um WRX ali De até uns 100 paus Cento e pouquinhos paus Ali Encontra Encontra Em bom estado É um carro que você consegue usar de daily Sim E é um carro que anda muito Eu acho lindo Sim Todos os modelos dele Eu acho lindo O desenho é animal É animal É animal E ainda dá para você brincar Dá para mexer Dá para fazer um monte de coisa É Segundo Agora eu vou em dois carros Que a gente já falou aqui hoje deles Sim, já falamos deles Um deles Seria Recomprar A Dakota Que foi do meu pai Não qualquer uma A dele A dele A dele Aquela prata, né É, uma prata Ele tinha uma prata Uma V8 Que era o xodó da vida dele Ele teve que vender Mais ou menos essa Só que com a roda original É Essa daí está com a roda E a dele estava bonita Nesse nível assim Tanto que ele vendeu A Dakota Ela era zero Cheguei a ver ela Nossa, zero Ele fez ela inteira A gente na época Tinha uma oficina Que facilitava muito E o meu objetivo Era comprar ela Para dar de volta De presente para ele Não deu tempo Porque ele faleceu antes Mas compraria Para ter na minha garagem E seria muito feliz Porque é um carro divertidíssimo também Ah, imagina Tração traseira, né Traseira leve É Dá para fazer umas graças No autódromo, viu pessoal Local seguro Não na rua Nunca É importante E o terceiro carro A gente também falou hoje aqui Que é um carro que eu gosto muito Do carro E dos donos dele também Vocês sabem Eu tenho um canal no YouTube Eu estou precisando de visualização E inscrito Então eu compraria um Up TSI Para fazer projeto O meu projeto seria Comprar uma caixa de fósforo Também Um galão de gasolina E tacar fogo Ver com quantos litros Ele pega fogo Vamos analisar Com quantos litros Eu consigo tacar fogo Num Up TSI Pronto Esses são os meus carros Eu queimaria um Up TSI Porque também O que eu vou comprar Com o preço desse carro Eu não compro nem um Uno Então eu compro esse aí E tacar fogo A gente estava vendo Não que eu queira treta Com o clube do Up Pelo amor de Deus Até porque Essa treta aí Já está comprada Faz tempo Eu falei isso Numa live no Super Para 30 mil pessoas Então eu acho que Não vai ter problema Torrão posta Torrão posta no Twitter O Carlão Eu ia perguntar Se o Torrão está doente Quando ele falou Que ia comprar um Up Ah não Eu já sabia Qual que era o motivo Quem conhece aqui Sabe que o motivo Não é dos melhores Eu acho que vai me dar Tanta visualização Que eu vou conseguir Comprar mais um carro legal Pronto Não tem problema Eu acho que dá pra O cara não tacou fogo Num Tesla também Não foi um Tesla Eu acho Um youtuber Não sei Eu acho que foi no Tesla Você viu isso daí Léo Eu não cheguei a ver Eu lembro que teve um cara Que tacou fogo mesmo Mas eu não lembro Isso foi o Tesla Eu acho que foi Mas tem que ser Bom Sei lá Ou o Tesla Pegou combustão espontânea A bateria lá Que dava com o fio desencapado Eu lembro de uma reportagem Na Quatro Rodas Que era um A revista Quatro Rodas Ela tinha um quadro De reclames e tal E a manchete que o cara usou Foi maravilhoso Cadete queima Corsa Eu lembro disso até hoje O nome do cara O sobrenome dele era Cadete E ele comprou um Corsa Que vivia dando problema Ele parou na frente Da concessionária E meteu fogo no Corsa Cadete queima Corsa Não tem outra Manchete melhor Não tem É isso Gente Vitão Obrigado viu Pela sua participação De sempre Tamo junto aí Semana que vem Mais notícias da velocidade Boa Dá seus contatos aí Bom Quem quiser Entrar em contato Pode entrar Através do meu site É o www.vg3.com.br Também o meu canal No Instagram É o arroba Garcia Vitor Tem todas as novidades E lá no site Já está a matéria Sobre o nosso Piloto Hermano Argentino Virtual E em breve A exclusiva Aqui no canal No Galagem Motor Drive Valeu Carlão Muito bom Marcelo Grande abraço Obrigado Boa sorte aí Não beba muita tequila Segunda-feira Pode deixar No estúdio É isso Vitão Obrigado Um abraço Para vocês Um abraço Valeu Vitor Valeu Legal você ter ficado por aqui com a gente Viu Imagina Prazer foi meu Carlão Tudo bem que Por conta de você estar aí Nem te usei tanto Porque as vezes a internet dá aquela rateada Mas foi super bem Valeu a pena Não deu trabalho nenhum O Wi-Fi do hotel O Wi-Fi do hotel está aprovado Está aprovado Está aprovado Funcionou legal Porque é bom que dá pra trabalhar Pois é Dá pra subir vídeos A iluminação também é boa Pois é Não sei se é arte dele A iluminação Mas está tudo bom Você está com iluminação aí É que tinha um Do quarto ajuda Mas tem uma lâmpada também aqui na frente Tipo um abajurzinho Aproveitei ela Ah legal E o quarto bonito esse hein É bonito É grande o quarto Tem dois sofás o quarto Dois sofás? Dois sofás Vocês estão com verba boa Com verba boa pra viagem Não é A gente A gente está garantindo tudo Aqui os patrocinadores estão Mentira Não é a Volvo que mandou ele Aliás obrigado Volvo Viu por ter Pois é Apesar de alguém fazer um test drive Estou aqui viu Não é? Eu sou um piloto barato Não cobro cachê Só paga viagem que eu vou Uma boa Isso aí Se for em São Paulo Eu vou comprar cachê também Porque daí não dá Não é Mas depende Se for pra viajar Pra dar uma passeada Deixa dois dias a mais lá E está tudo certo Eu me troco por uma paçoca Já está valendo Léo Semana que vem está no estúdio? Isso aí Semana que vem estamos de volta Eu volto sexta-feira pro Brasil Então Semana que vem a gente já está por aí Falar também né De como foi Aí já vai dar pra falar As impressões e tudo mais Legal De como foi andar com o carro E Contar um pouquinho né Como foram passados esses dias por aqui O que mais a gente tiver de notícia É relevante ao longo da semana também Maravilha Léo Então obrigado aí velho Bom trabalho pra você aí no México Cuide-se Obrigado Como o Vitor falou Beba pouca tequila Bebe bastante Ah não Isso aí Vamos devagar Aproveita que você está aí É verdade Bebe bastante Mas no lançamento não É Senão você vai No dia você vai Bafômetro vai pegar Aproveitar a tequila original né Pois é Aproveitar É A minha experiência que eu tenho com o México Com o bafômetro Eu cheguei no México Eu cheguei Peguei Aluguei o carro no aeroporto Eu fui parado Pra fazer o bafômetro Dez minutos depois que eu peguei o carro Mas nem cheguei Não tinha nem bebido ainda Mas pelo menos passei né Então cuidado que tem bafômetro Muito bom É isso aí Léo Obrigadão então velho Semana que vem estamos de volta E antes de eu despedir do Torrão aqui Deixa eu dar um abraço pra todo mundo Que participou aqui no chat Marcelo Veron Vinícius Nascimento A Fê Cunha O Marco Negrini O Hernani O Cezinha O Cezinha também participou aqui Valeu Cezinha Um abraço pra você O Trida Patrícia Tange O Eduardo Quem mais é a Bárbara Rodrigues Em breve também quero conversar com ela aqui Vai ser legal Falar bastante coisa Se ela falar que não vem Você me fala Que eu dou uma pressionada Ah é? É Não vai Não vai Eu pago ela pra ser minha coach E ela não vai vir aqui me divulgar Não é? É E tem que vir falar bem do Torrão É exato Se falar mal vai ter O Guilherme Rufino Marcel Torres O Marcão do Rádio Base Urgente Nico Neto O Rocha Motovlog Aliás Ele mandou aqui Feliz com o Torrão Trazendo junto do Bobão Automobilismo raiz de volta Conheci ambos em Interlagos Com a minha filha de dois anos E foi muito bem recepcionado Ah eu lembro dele Muito legal Ele ficou Ele mandou mensagem depois É legal isso Obrigado Obrigado Muito Muito legal Você proporcionar coisas Que as pessoas não viveram É muito legal Nunca viveram Isso é muito legal E essa é a nossa ideia Sim A ideia é justamente essa É o que você falou Não é mais expor a marca É trazer experiência Para quem está apoiando vocês Exato Isso é muito bom A Pri Martins também está aqui Obrigado Pri pela sua participação E é isso Participações O Léo Frego também mandou É isso Thaís de Paula também mandou aqui Mensagem É isso Temos Aline Tolentino também mandou Muito bom Bastante gente participando aqui Do nosso chat Torrão Agradeça quem você quiser Bom Agradecer primeiro Meus patrocinadores A Forma Engerge Que é aí O nosso primeiro patrocinador Oficialmente mesmo Legal Dessa nossa Empreitada nova Da equipe AutoSuper A gente está Conversando com bastante gente Agora O pessoal viu Realmente O retorno Que o negócio está dando Os vídeos estão sendo Muito bem visualizados No AutoSuper Então Aliás Quem quiser Quem tiver interesse De fazer alguma coisa legal Pode me procurar Nas mídias sociais Marcelo.torrão Aí a gente tem Nossos apoiadores também Que é A WTS Que envelopa nossos carros Com a Autac Que está fornecendo Os adegidos para a gente A Corsa Que vestiu a gente De um capacete Até a sapatilha Também Deram uma força enorme Para a gente Agradecer demais Eles É legal o pessoal Que apoia É Cara Às vezes Vai lá Dá uma sapatilha Quem é Marcelo.torrão Sabe E os caras Estão comigo ali Pô Eu sempre tive Muita gente legal Do meu lado Assim Quando Eu Estreei na sprint Eu tive ajudas Também Eu sempre cito O Bruno Da Artmix Também Cheguei lá Falei Cara Eu não tenho capacete Eu vou furar Meu capacete de kart Vou instalar o clipe de Hans E vou correr Ele falou Mas nunca Que você vai fazer isso Falei Cara Não tenho grana Ele falou Cara Leva o capacete Como é que você vai pagar Não sei Leva isso aí Olha que legal Eu falei Mas você é louco Isso aí custa Cinco pau Pintado Custa dez pau Leva Vai me pagando Conforme você puder E é assim que vai E é assim que sabe Um ajuda o outro Então O automobilismo É desse tamanho Cara E se a gente ajudar Um ou outro A coisa só tende a crescer É verdade Então Eu só tenho a agradecer Quem está comigo aí Todos os parceiros A Autosuper também A Lucas E o Felipe também Que estão dando Essa oportunidade Desse negócio acontecer E Isso é um gigante Na internet São gigantes Eles estão aí Quase um milhão e meio De inscritos Cada vídeo nosso Está dando 60, 70 mil Visualizações E é um negócio Que não é O assunto Que a galera deles Gosta mais Eles querem saber De carro turbo Eles não são ligados No automobilismo Como a gente é Eles começaram agora Com esse negócio Exato Exato Então nós estamos Introduzindo isso ali E a visualização Que está dando Já é muito boa Então é muito legal Essa oportunidade De trazer esse público Que gosta de carro Para o automobilismo E até mesmo Levar o público Do automobilismo Para o carro também Para o carro também A gente consegue fazer As duas coisas É juntar A gente fomenta As duas coisas É a mesma paixão Sim Carro Carro Tudo Independente Se você só dirige Na rua Para ir para o trabalho Ou se você Corre com isso Usa isso como negócio É carro Não tem jeito A essência está ali É a mesma É o que eu falei Do que a gente falou Agora do negócio De comprar Pensando em vender Eu quero Eu passo Quantas horas Do meu dia No trânsito Eu quero estar feliz Enquanto eu estou Dentro do meu carro Olhar para o painel Falar Porra Exato Claro que às vezes A parte financeira Não permite Que você tenha Aquilo que você quer ter Mas dentro Daquilo que você pode ter Eu poderia Vender o meu Fiat Vender meu Escort E pegar um carro Não, mas eu quero Exatamente isso Exatamente Eu quero meu Escortezinho Para o velho Para ir lá Para me dar problema Dor de cabeça É legal É isso que me dá prazer Que é o seu Dual Logic Lá para você poder Exato É isso aí E assim Daqui seis meses Eu vou estar com outro Eu vou trocando E aí vai Vai que vai E agradecer vocês também Adelante Sport também Adelante também Que fez nosso uniforme Aqui Está para vender já? Ainda não Eu falei com eles Hoje ainda Sobre isso Eles estão reestruturando Um monte de coisa lá deles Mas em breve A gente vai colocar Para vender também Maravilha Turrão Obrigado A vocês também Imagina Pela oportunidade Da gente poder falar Um pouquinho sobre Tamo junto Aquilo que a gente gosta tanto Pois é A gente Eu e o Turrão A gente A gente se conheceu Na internet Trocando ideia Aí foi no autódromo E tal Aí eu levei carro Na oficina dele E faz um bom tempo Já Faz uns Quase dez anos Eu acho que faz quase dez anos Quase dez anos Nessa brincadeira aí E aí o Turrão Ele era o piloto Do safety car Aliás o cara Que mais liderou Corrida do campeonato paulista É fui eu Pilotando o safety car Piada infame Que os caras fazem Bando de sacana Eu falo Eu faço vinte largadas No fim de semana E largo na polha Em todas Em todas E várias vezes Eu tava dentro do carro Com ele A gente trocava ideia Enquanto recebia a ordem Do seu pai E tal Putz Um negócio muito divertido Divertido pra mim Que tava lá curtindo Pra ele Trabalho Mas é um trabalho divertido também Eu gosto muito de fazer isso Mas algo estressante É uma baita responsabilidade Não é qualquer um que faz Ao contrário do que acha É só saber dirigir Que você vai lá e faz Não é Não é É um trabalho bem difícil De muita responsabilidade Que eu gosto demais Demais mesmo Afinal de contas Ali não tem só trinta carros Às vezes atrás de você São trinta vidas Que estão ali E se uma fizer bobagem É E muitas vezes Você é chamado exatamente Pra preservar a vida Desses caras E se você faz Uma bobagem Você expõe eles ao perigo Sim Então é uma responsabilidade Bem grande mesmo É Mas eu gosto demais Eu gosto de trabalhar Sobre pressão E eles trabalham O tempo inteiro Sobre pressão É um negócio muito legal É Isso é uma coisa legal também Que eu falei sobre É conseguir Criar coisas Que pessoas nunca viveram De levar as pessoas No safety car No safety car Sabe São experiências Que as pessoas Nunca imaginaram viver E eu dei oportunidade Pra muita gente Meu pai por exemplo Foi um deles Meu pai nunca imaginou Andar na pista De interlagos E pô Ainda mais Andando de cano cheio Exato É que pra nós A gente tá tão acostumado Sim Que vira um negócio comum Aí você para pra pensar Quanta gente não sonharia Só pra andar Em interlagos O Daniel Que a gente falou agora Que hoje é o dono Da Copa HB20 O bichinho do automobilismo Mordeu ele Dentro do meu safety Ele não era piloto Ele não era nada Ele saiu do safety E falou Eu quero ser piloto Que ele já patrocinava Na época Ele patrocinava O carro era Da concessionária dele Da Via Mara Isso E aí ele Ele levou o carro lá E foi lá Pra dar uma volta Aí meu pai até falou Meu pai era diretor de prova Na época Ele falou Leva aí o cara Da concessionária Beleza Nem conhecia E ele saiu de lá Louco, apaixonado Você vê Virou piloto Hoje é piloto da truck Dono de uma categoria Dono de uma categoria Ele chegou num nível assim Uma das categorias Que hoje é uma das principais No automobilismo nacional Correndo com um calendário De stock car No mesmo evento No mesmo evento Então realmente Algo muito forte Que ele conseguiu Exatamente Com certeza Então pouco tempo Então pouco tempo E grid cheio 40, 50 carros É O negócio absurdo O Daniel Eu já falei com ele também Ele vai vir aqui em breve Para a gente bater o papo Daniel é a gente filha Daniel é a gente filha de nós É isso aí Turrão Agora sim Obrigado Eu que agradeço Valeu mesmo Porta aberta sempre aqui Não fala isso que eu venho toda semana Se vier A gente troca ideia de carro De automobilismo Você veio com a minha fardinha de cerveja aqui Eita Que agora vai Aí É um happy hour A gente vai uma churrasqueta lá fora É isso Pronto Aí eu venho toda semana Vai que vai É isso Marcelo Torrão Então está aí as redes sociais dele Coloca aí Marcelo.torrão Siga ele lá no Instagram Para ver também um pouquinho do que ele vive dentro da categoria De automobilismo até botox nós falamos De tudo De tudo De tudo Aliás né Tem feito um trabalho Estou com quarentão É a crise da minha idade É botox É Harley É isso Pode crer É isso aí E você obrigado pela sua audiência de sempre Que está aqui ligado no Garage Motor Driver Lembrando que Tem a promoção Viu Promoção você segue Arroba Motor Driver BR no Instagram Arroba TSO Store também no Instagram E você vai concorrer a Vale Compras Para ter camisetas como essa daqui Na sua casa A minha é G viu TSO G Essa daqui é GG Eu acho que a gente Será? Eu acho que é mais interessante Minha barriga deu uma crescida também Acho que GG vai vestir melhor Até porque dá aquela lavadinha Pode ser GG então É GG Acho que é interessante E Aí você vai comentar lá Garagem Hashtag Garagem02 Marca três amigos Os três amigos seguem a gente lá Tanto o Garage Tanto a TSO Quanto o Motor Driver E no final do mês Concorre a um Vale Compras Certo? Forte abraço para você Segunda que vem Estamos de volta Esse é o Garage Motor Driver Até mais O Tsai O Tsai O Tsai E aí